o que é rapaziada esquece-me, esquece-me, esquece-me beleza, você está meio bom, né? beleza, meu freefag não abre qual é a minha tropa? beleza, meu freefag não abre você é doido, você é doido não 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 esquece aqui na lista de transmissão quando é o barulhante o que é que ele dá cá o que é minha rapaziada do feixe do instagram aí ó livezinha já tomou bandeirão cola no link da bio aí esquece pronto vou ensinar vocês a jogar de AK pai o que é esse negócio qual é a rapaziada eu sou o suco da merda consertar a ciência aqui na chat consertar a ciência é uma ciência aqui né todo dia troca a ciência do game todo dia todo dia todo dia pai e aí o pai não aguenta né aí o pai não aguenta né e o dia muda a senso todo dia e aí e aí o dia muda a senso e chamador já vai pulando logo desde já olha aí a vida e vamos usar na o desivé e esquece O que é isso? Mas não precisa de couro, hein? Só isso mesmo. Eita. Calma aí. E aí, Leão? Tranquilo? Salve, meu parceiro. Qual que é a boa? Você quer a gente? Você tem vendedores? Oh! Gente, só o suco da merda, filho. Esquece, Leão. Ah, ferinhas, né, pai? Ferinhas, p... Ferinhas, que feria, né? Esquece. Esquece, Leão. Esquece, Leão. Esquece, Leão. Esquece, Leão. sim sim deixei de uma gêmeada aqui com um cheio de gordura eita 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 i e e Esses lagzinhos é isso aí, que não pode, negão. Isso aqui não pode. Isso aqui é foda, né? Caraca, só peito. Olha, binga, né? Ah, beleza. Eita. Bora. Bora, binga, binga. Bora. Ahn. 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 Eita vou comprar uma coronha comprar uma coronha para essa desertinha aqui Eita vou comprar uma coronha o que é que é isso? é que é que é que é que é isso? Oh não! Boa! É o... É o tamanho do cocão É o tamanho do cocão do meu louco É o tamanho do coco, bicho Tem que comer a capa não Caraca, não morre Pantão Oxe, morre, não é? O cocão, filho Calma aí, tropa Hum É esse negócio Caraca, meu teclado tá logo zoado Eita Ah, não morreu pra mim não Esquece, esquece Niga, eu te quero E me desespero E me desespero A telinha aqui, né, pai? Jogo meu bolo Jogo meu bolo A A Cadê O ... A Relux A Relux tava me chamando então Um Oh Uh O lequel O Se é louco, não é troca? Não é chat. Se é louco, não é? E aí do corte apelidão? Tranquilo do corte? Qual que é a boa do corte? Qual que é a boa? Tranquilidade. Já fumou o auge do corte. Já fumou o auge do corte. Ixi, mano. Olha o do corte. Do corte é meio duco. Gente, do corte é meio louco. Tá me chamando aqui. Liquinha é meio louco. Cadê o louquinho, chat? Sumiu já. Do corte tava lá, de cima do morro. Vem na vista pra praia. Fumando um daquele jeitão. Esquece. Sem erro. Cadê? A nove crau que não... Não sei não dele. Tá na KDS. Esquece. Tô lá, pô. Entendo no squadinho. Mas tá do resto do que, ó. Tá do meu Deus. Ah, esquece. Seita aí, Luquinhas. Seita aí, Luquinhas. O cover vai entrar. Ah, Luquinhas cansada. Cadê? Luquinhas cansada. Caraca, pá. Minha mão tá molhiosa, tio. Tá deslizando no controle do teclado. Se é luco. O cover vai entrar, o cover vai entrar, Eduard. Diz ele que tá entrando. Cadê? Cara, acho que ele não tá aparecendo pra mim, não. Cara, esse não tá aparecendo pra mim, não. Aí, vai começar o garante. Não, coloca acesso aí pra dar aquecida na mina daquele jeito. Esquece-me aí, tropa. Fazer a levezinha à tarde pra noite pra ficar flowful. Tá ligado. Da melhor forma. Depois da noite, gravar um vídeo pro canal. E aí, Natão? Não acha não, hein? Já segunda-feira, ninguém joga CS, não, hein? E aí, Natão? Papão seguinte, mano. Você já viu aí na thumbnail do vídeo. Vou ensinar você da capa de AK. Tá ligado, meu parceiro. Aí, Eduard. Você viu lá o bagulho da live lá? Eu vou lá? O banner? O B. Eu vi, eu vi. Ficou suave, ficou suave, filho. A lenda da AK, filho. Vou tá a jogar de AK, cê é louco. Dá pra jogar de SCAR, não, SCAR. Toma, esse daí já foi. Acho que eu vou acelerar aonde. Ele é louco, chat. Ele é louco, chat. Como que ele vem hoje? Eu não sei lá, chat. Fala pra ele que é o Black, que tá no celeiro marcando, filho. Olha o outro ali. Ah, CR7. Vem pra esse. Aí, puxa. Sério? Olha o chat, os caras me ligam, puxando assim, dá não. Salve, carlinha, lenda. Opa. Tá meio bom, né, negão? Eita, carlinha. Só na cara, carlinha. Tô sem a sense da SMG, pai. Suave, lenda. Voltou, hein? É, techzão, voltou, tech. Mas eu tenho que configurar umas paradas, pra ter que configurar umas paradas. Tô sem a bola de pistola. É o quê? Tô sem a bola de pistola. Mano, seu cus, você vai... Me louca ele, né? Tantão. Eita. Eita. Minha tá meio boa, minha tá meio boa. Morri. Ah, contou não. Tenho certeza que não contou, tech. É, os caras não atrapa não, os caras não atrapa não, tech. Atrapa no free fire aí, ó. Você é louco. Mano, é uma merda, velho. Só trabalhando com capa. Tá ali, só trabalhando com capa. Eita. Eita, rajada de peito do... Aí, né, capô do nome, menino. O cara tava cacete há 10 minutos atrás, mano. Valeu, techzão. Tamo junto, cara. Isso é louco, tech insano. Valeu, a presença de geral, tá ligado aí, tech? Esse cara tá falando aí, tá te farrapando aí, tech? Esquece. Ah, é, alguém tem uma boca 3 sobrando aí? Tá, eu dropei aqui, ó. Não, no cantinho da garagem. Esquece, filho. Tô mirando a cadeira, ele é meio louco. Ele ruxando, ele ruxando. Tomou 11 só. Tem uma cadeira de FPS, nada a ver. Que isso, tropa. Tem que acabar lá de trás, mano. Mas pode ficar com a boca, né? É dois aqui, ó. Os dois aqui. É dois x2, né? Tem capa nesse, tem capa nesse, ô... TRP. Só rajada de peitos. Morreu. Eu vi. Tô sem gelo. Ah, tem uma realidade não, cara. Tô de hack. Maria. Olha que não dá. Eita bagaceira. Deixa eu comprar isso aí. Tô com o prato aqui. Tô com o prato aqui. Dá uma forma, tá dando PC. Hoje eu vou ter que baixar tudo, tô lascado. Morre, não. Ah, não. Aí deu um papo, deu um papo, cara. Ah, morri, puta. Eita, tia. Esses caras brotaram de onde, filho? Ih, louco. Escaras brotaram de nada, tropa. De dual vector, outro não sei de onde. Sagem, lembra? Não, só os dois aqui, ó. Esse aí não falou? Não, mas eu não sabia. Algo de errado não está certo. Morreu, Beto? Morri, morri. Meu best tweak tá sem root, eu acho. Olha, tá verdinho. Quebra, um será que aquilo? Olha. Beleza. Beleza, cara. Beleza, cara, nem só dá risada. Beleza. Analógico, bufá. Seu carinho, pai, é que é insta-plate, não é analógico não. É pulo o capa, pai. Esquece. Lembrar não. Entra aí, carinho, tá só? Entra aí, entra aí pra não jogar um ranking. O carinho tá meio bom, chat. O carinho tá meio bom. Olha o carinho aí, ó. Analógico, bufá, dá meu pet. Indo pro level 2, sendo com o meu P. Colocando aqui, Luquinha. Xe, cara, é louco, mano. Aí, ó. Eu não acho que Luquinha, eu não acho que Luquinha, eu não acho que Luquinha, eu não acho que Luquinha. E Luquinha? Tu? Tava de teio, né? Tá certo, tá certo. Ai, nós, tá certo, oxe. Tô almoçando o macarrão. Tô almoçando o macarrão, grande, com ovo e feijão. Beleza. Beleza. Tô almoçando o macarrão, cara, dá lógico, os caras... Não tem link aí. Hum. Esquece. Beleza, carlinho, beleza. Tô usando color change. É, ó, é. Dudu é solteiro, eu não sei não. Solteiro, Dudu. Aham. Ah, Todd Ryan aí no chat. Tá solteiro. É. Morreu, Dudu. Esquece. Não sei não, hein, eu acho que não. Tenho minhas dúvidas. O Menino tá na 7-chave. Tô na 7-chave, é. 7-chave tá nesse público. Olha, fala, carlinho. 4 mil, fala assim. 4 mil o quê? 4 mil e 35 pontos. Beleza. Beleza. E aí, Dudu. Tô na dúvida, tô na hora. Oxe, Eduarda é casado, né? Eduarda é casado na 7-chave, cê não viu ele falando, né? Eduarda falou que tá trancado na 7-chave. Perando os pontos na cagada, tá usando erraque, ó. Regedit bufado. Sabe o que ele fez? Ele fez o bug, mano. Ele colocou aquele item da Kar98 na AW. Aí fica puxando. Pum, pum, pum. E aí, Eduarda, tá com dúvida? Eu, Bruno, tô de barra. Eu já falo 10, 12 skills da Du. Dá não, dá não. É, pô, dá não, dá não. Fui jogar com os moleque ontem também, com uma gamezinha de tarde. Aí eu falei, os moleque, tem AW aqui. Eu falei, deixa eu jogar com a AW. Aff, Maria, tá aparecendo um hack. Beleza. 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 Acerta. Ah, tô todo mundo... E aqui, todo mundo sem, como é? Sem falcão? Eu uso falcão, tá louco? Se eu tô com o gorilão aqui, mas a habilidade é do falcão. Cê é louco, pulou nada, filho. Aqui, fica aqui, ó. Já cai na casa aqui, ó. Tem uma casa... Tem uma... Oxe, meti com o pé. Com a casa verde aí, fitou fora pra um cara de cara. Matei uma aqui. Ah, o cara usou a merda do CR7. Do eleza, negão. Não, com... Não, com... Ah, viado, um tiro. Espera aí, filho. Você tem que ter uma arma de luz. Esse pet cansado, bufado. Eu buguei a mente. Buguei a mente. Caio de maluco mesmo. Mas aí, eu cheguei cá pra não quero que o cara não morreu não, mano. Isso aí vai ser reset. Olha o Eduardo, que é a roupa do mestre da temporada 1. Tá ligado, né, pai? É, eu pensei lagu aqui, meu. Mandei cá pra uma lagu aqui, não. É, não. Olha o preco. Vamos fazer ele perder esses 4 mil pontos agora. Quer ver, Carlinho, perde ponto nunca, fi. Eu pego que recupero depois. Primeira do dia, né, Carlinho? É, de hoje. Minha também, fi. Eu pego que isso aqui recupero na próxima. Cê é louco, dá não, filho. Quem pula em pé aqui desse jeito, só Carlinho, né, mano? Beleza. Só Carlinho. Mano, o carro do Carlinho é louco, mano. Por isso que eu falo. Cai sem tos, a UBS, esse lugar não cai em pé aqui, não, mano. Não dá, tropa. Que isso, negão. Esquece. Caraca, Carlinho, cê tá meio bom, né? Parar um caralho. Parar um caralho. Ih, tô com ressaca ainda de sábado. Tô com ressaca de sábado ainda, fi. Ressaca não foi embora ainda não, ó a voz como tá. Beleza. Carlinho fica chamando os outros pra beber aí, o Carlinho. Aí dá isso. Eu nasci mais de dois meses com o Vasco e isso. Tô louco. Eduardo, cê é moderador na live? Oi. Se eu te contar uma parada, fi, cê vai dar risada. Não conta, né? Ô, Frank. Fala. É, vi que foi outro bagulho do PC, não é? Foi, foi. Eu tava com ele tudo bem. Ele me perdi. Ele trocou, viado. PC pelo celular, o iPhone 8, tá ligado? Tô ligado. Aí ele foi contar com o cara lá no... Ah, mas no metrô, tá ligado? O cara, viado, eu pensei em lacrado, ali, antes de eu ser lacrado, porra, vi. Ah, não dá o Carlinho, dá a visão da desgraça do Zoom, chat, né? Não, esse Carlinho vai pro seu, não. O PC tem que ser muito boa fazendo algo desse, viado. Eu tenho uma lacrada, aí ele... Ele abriu o PC pra ver nada, viado. Aí eu trouxe pra casa, eu sei, quando o cara... Ele foi ver, eu pensei com memória 2 GB. Meu Deus. Ah, ele falou assim, ele me mandou a configuração do PC. Ele me mandou a configuração do PC. Eu lembro, é que você que entende de PC e tal. Se a configuração aqui é boa, 1,5, papo, 1 da terceira geração. Placa de vídeo. GTX 1050, eu falei, ó, aí já dá pra rodar, né, pá? 6 GB de RAM, eu falei, ó, você só vai ter que aumentar um pouco a zama, essa rama dá pra segurar bastante tempo. Aí eu falei, se for essa configuração, ele roda tudo, filhão. Até em live, roda no outro, eu falei pra ele. Aí ele, tá bom. Oxe, aí quando foi no outro dia, quando foi hoje, ele me mandou mensagem. Caralho, mal ouro, eu falei, gente. Pulou o cara da casa do... Eu falei, cara, o que que é que eu com o Vini, mano? Sabe que ele respondeu aí, nada, mas você tá me falando agora. Ô, Vini, doido da porra. Ah, tá bom. Como eu comprei meu PC, eu fui na casa do cara, o cara ligou o PC lá pra mim, mostrou a configuração. Aí eu falei, não, tá de boa, entendo. Olha o Luquinha, olha o Luquinha, você pegou duas armas de R, beleza. Eita. Ah, não, muito calor. Ih, tá o outro plantado, atirando parado, imagina isso aí, isso aí. Eu tô atirando parado, pegar o bolador, ele vai vir, tomar cinco capa encaixada. Você viu, velho, ele plantou a SVD, ficou atirando ali, plantou, até vegetou, menino. Aí, pressão... Tá com o gelo. Tá... Tá assim, isso aqui da P40, a curva? Poxa, tem um 9G, eu não sei. Tem isso aqui na P40, velho, gente. A mochila ali tá tudo normal, a mochila, né? Tá, pra mim tá normal, não tá sem skin pra mim. Essa mochila é como aí, P40, hein? Mas a P40 do Luquinha pra mim tá mostrando. Eita, mata... Eita, esse gelo... Eita! Dá pra ajudar como com os cadavos? Eita, ta meio bom no emulador, eita, ta meio emulador, eita, eita Eita, pô, moleque Mudei meu ru de hoje, mano Eita, me movendo em tudo, meu negão Tá postando corrida com os cara, é fi? O jogo é de tiro, fi Eita, não dá, tropa Aí, ó O cara ficou com 2GHp, o cara que tem dado o canto, contou Põe, só 2GHp, mano Agora, bora bora, bora bora, bora da Boi, bora da Boi agora Agora é Boi, filha Vou arrumar, ai, tava ligando Lembra não, hein? Lembra não, hein? Pegar o Edizão, vou dar só na cara dele Pô, vocês aponham lá pro Edizão Só o Carlinho jogava, Carlinho Carlinho é engraçado Carlinho, vou dar o print, seu skill, seu escapa Aí, bem na hora que o Ediz Que o maluco tava fazendo um story Cê deu um capa no Edizão Aí o Edizão caiu Aí eu falei, tá meio boa, né, amigão Aí o Edizão disse assim Porra, porra, velho São, bem, são, bem, tô me foco Cê é louco Aí depois levei Esqueci o nome do... Levou tudo, depois levei Leozinho Levou Leozinho, Leozinho Esquece Meu Deus Ela apreensou, acho que ela tava na apreensão E aí, Stanley Mobile Tranquilo, meu parceiro Valeu a presença aí, tamo junto, meu parceiro O Tec mata, hein, o Tec, o Tec é Zica O Tec é Matador O Tec é Matador, fi É, não acredito, meu parceiro na cara O Edizão falou Eita, caralho, o Tec apelou BAM, BAM, BAM É, Stanley Mobile Tamo junto, meu parceiro Você olha a live dele A movimentação dele é muito boa Não é, velho É que ele foca em outras paradas Ele não foca em movimentação, tá ligado? Ele foca em outras coisas Ele quer treinar capa Esses paradas Pra você matar, é igual você falou pra mim Agora que eu tava dando tiro parado lá Ele fica três vezes mais parado que eu? Tava, p*** Mas eu falei, foi engraçado, velho Na hora que eu vi você parar Do cara que se mediu ali Eu falei, assim é eu contra você ali Meu Deus Lógico, fi Você tem que ir ficando analógico Eita, p*** Já atira parado mesmo Já atira parado É, bobaile, né, negão Eu figuro um mundo, fi Tá bom, a gente tá f*** Depois da partida, tá? Também O carlinho aí com 6.500 pontos Como acha a partida E quando eu jogava com o Playboy? Mas quando eu jogava com o Playboy Nós achava rapidão O Playboy tava desafiante lá, fi É, tá, p*** O Playboy eu joguei O fita com ele Falou que era meu fã Que eu jogava muito Eu falei, não Não faz bem, não Xão dos cria Do Playboy Afemaria Eu jogava no PC Lagarra pra p*** Eu jogava no Blue Steak Afemaria Matava três Era muito Styler Mobile Suas lendas Eu vou formatar o PC hoje, carinho Eu baixei muita coisa nele, mano Aí eu vou formatar pra baixar de novo Tem crossfire LOL CSGO Oi Sei lá Eu tô vendo os caras postando aí Mas eu não entendo nada Vai, jo Os caras arrematam todo mundo Vai, anda na rua aí, fi Voltar Voltar em live Tá ligado aqui de cavalo Do apocalipse Lá que vai, mim O cavalo aí da apocalipse Sei lá Eu acho que eu nunca O cavalo amarelo Matando todo mundo Porque o cavalo amarelo Fica a morte, cara Pra mim era o cavalo preto É O cavalo preto É a fome Não sei Sei lá É a fome Isso mesmo O menino tá indo pra igreja, né? Não É, o menino Tá aprendendo com o pai dele, fi Caraca, pá Fazer a AK ignorante, filho Esquece É o pedro E aí, pedrão Agora entendi É o pedro E aí, breque Oi Lúquinha, já querendo jogar a sala Foi esperado até quinta-feira não Pra chegar pra sala E aí, lá ainda Caramba, quer jogar campeonato? E aí, lá ainda Até que, tipo, é uma coisa que preste Campeonato Você tá falando de toda hora a sala E aí, velho O cara tá falando de calo de dia Tá dando até raiva Quer jogar, cara, nem campeonato? Vou colocar no ano de campeonato e lucro aí Para ganhar um giro Antigamente, você viu Que era sapato de campo De x-treme Não, então, isso mesmo Eu falo o salo assim Quatro de quatro Postal Do bagulho Aí, é uma coisa Então, mas eu falo lá Mentira, mentira Ele fala Se quiser o menino Ah, o pai Ele não define nada não Aquele LBzinho ganhou lá Cadê? Algum time Tá ganhando Eu dei Beleza Beleza Eu vou fingir que eu acreditei em você O mentiroso Aí, ele falou que eu não expor Então, você vai ensinar logo, Sobrando Beleza 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 Mas é aquela line Que nós jogava pros caras lá Carlinhos Os caras mobile lá Sério, esse moleque tá voando, tá, filho? Pois é Sério É, vou limitar o jogo aqui, mano Ah, mano Eu não sei o que eu não sei Vocês não querem silenciado, não? Eu não quero Eu não quero Estar ali Levar pra você Já Beleza Meu boneco não tá pegando gelo, não Tô com gelo só, hein Se jogava no oito plan É, Braco Se expulsa Caralho, aquele sulagrandão Se expulsou Pelo amor de Deus Eu só uso moeda pra comprar Bolsa Mas eu vou comprar gelo Que não tem um gelo Ele é meu ovo Nossa, isso aqui é o que? Deixa, deixa Eu compro via quatro Eu compro via a moeda ali Beleza Cadê, cadê a coronha dois aqui? Tu pegou, né, negão? Vou usar ela É, isso Não pode pegar Pegue algo Um bait só Quero o bait A W Beleza Carlinho, rei da W Oi, Eduardo Iniciou, hein Esquece Já é forma Minha milha ficou vermelha Mas era o carro ali Ah, lembrar não, é Ah, pra ir na carro É louco O povo não vota não, ele Volta nunca Eita, vocês estão bem bons Tem que trocar a mesa do PC, mano Urgente Aqui sempre tem, mano Só procurar o que aqui tem, mano Beleza Eles não Eu vi, eu vi Ele tá aí em cima Ele subiu Ah lá Pulou, pulou agora E não morre, né, ué Acho que você deu o capo Ele não morre, né Ah lá, tem outro Já zoei nesse que daí Eu acho que eu vi Deitei Esquece É, ele tava parado no chão Deitado Relando o kit É, eu só É, ele foi Eu Ficou finalizado na granada Olha o W Eita, cara É, W caiu Ah, mas deu Minha tom, pessoal Tá ligado Olha aí, cara Vou dropar a munição Eu dropei Abre a bala aqui, cara Tá aqui Lá no loot Tá bom Deixar gelo pros carros Não é só pra você não Poxa, tô com gelo Eu só esquece Tá meio bom, né, negão Nossa, eu vou CR7, mano Sai depois do CR7 agora É o busco Os capôs nem tem um Boa Tá nisso Eita, tem cara aqui em cima Dei capa aqui em cima Dei capa aqui em cima Boa Boa, boa Já tinha dado o capa nele Cadê o resto? Olha lá, ó Aí, ó Marcado aí Caralho, velho Cês tão meio louco Boa, boa, caralho Tô falando que é adão Ixi Mata todo mundo? Tu recuou lá pra trás da garagem, cara Essa garagem tava correndo pra trás Quem tira essa garagem? Cara sumiu, deu nada Chão nem em cima lá Aqui lá de cima chegou lá? Quem foi que deu teu cara nem em cima Que eu dei capa? Eu acho que o... Eu chegou já Eu chegou já Eu mesmo Mano, vai a missão Sobrou um Sobrou um, é Silenciador sobrando Eu, eu quero Cadê? Eita, assusta da porra Tem outra W aqui Tem várias W aqui Caralho, outra W Tô com um 9 Giro Caralho, tá gelo? Eu quero Breck Beleza, eu vou pegar aqui Tropei dois Pra criar SVD, velho Cê é doida Joga que sai não, meu fi É um tiro Pode cê tá vendo o título da live não É rei da AK Beleza Cê é louca Acagou o pai é ignorante Dá um nome em chat Ele é melhor Que se inscreveu Beleza Beleza O iPhone tá foda aqui O iPhone tá foda, né? Baixa o emulador de iPhone, cara Vamos testar pra ver Se assim vai ficar boa Cê tá ligado que tem, né? Baixa o emulador de iPhone Pra fazer o teste Quando eu for matar o PC Vou formatar hoje à noite Existe, cara Olha o que eu vou pedir, carlinho Ah, não Capa, carlinho Acagou o pai É a AK do pai é ignorante demais, doido Carvalho, mano Vai tomar no soco Cê é louco, doido Não, AK do pai é muito ignorante Olha, pega a pistola Nós da capa Gira aí, um cajila aí, ó 3G, ó 4G, ó 4G Viado Também Bugada Cê Voo Tá meado, carlinho Um tiro, cê mata Deitei O xiii Não tava contando não, então Não, então Não tava contando não Tiro que eu dei nele Cê é louco Eu dei 5 tiro nele No peito De AK Beleza Beleza Quase um mês E aí Tô ligando Pra não perder o costume Eita, não lá tô bugando é louco não tem um terra que ela não pesa muito não se eu deixo de baixar as coisas coi um dia ele compra uma placa de vídeo não fica aí Não, coelho, não gastei muito não, gastei o que? Uns 4.000 só. Tô bebendo papo. Não, e meu pai que é marceneiro e eu não tenho uma mesa boa ainda. É, foi. Ah, me louco, tirou de mim, chat. Cadê? Bota aquela aí. Ah, SVD, você acertou? Eu sei lá, ele tá achando que essa SVD dele doido aí. Ah, achei. Vai, bota a cara. Dei na casa aí do Harry Potter. Na casa do Harry Potter aí, ó, NW. Vou pular aqui, ó. Da curva. É, ele tá em cima. É, esquiva. Caraca, você agora não pegou. Ah, tem zero de dano. 10, 7. Cadê? 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 Ele não morreu. Eu acho que tem mais cara. Oxi. Vídeo, rapariga. Vídeo. É, pô, Carlinhos. Tô no melhor que o Braggio. Ah, menino. Me empurrou. Ah, esquece. Oxi, 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 oxi. Fui pular atrás do bagulho e cair e foi atrás do... Oxi, Maria, esse aqui é o colete. Ae, tem uns 50 euros sobrando aqui, né? Tô. Ae, você usa aqui... Que bagulho, Carlinhos, pra você upar o colete? Puxi. Repare. Você usa que botão? Eu? Nenhum. Você libera o mouse também? É. Também, mano. Não, a fuse não. Caralho, a mira não tá em caixa. Por que eu não gosto de 2x? Boa, Carlinhos. Por isso que eu não gosto de 2x, mano. 2x é o suco da merda, mano. O bruxo. A fuse não, mas o bruxo, velho. O bruxo, ele dá patrocinário em nós. Se nós quiser um campeão, ele dá um campeão, parra. Nós achamos de quase completo? É, só acha... Só acha tiquinho de um, tiquinho de outro. Tá foda, viu, velho? Você é o dono da fuse? Você leva esse líder da fuse e a academia. Minha tropa, eu tô com 19 gelo. Eu tô sentindo que eu vou morrer. O líder da fuse e a rainha. Tem cara aqui, ó, na frente. Não sei se é guarita. Tem cara ali em cima também, cara. Tá não, Adilho. Já foi, cara? Masópara aqui comi… Tá, aqui comigo… Os cara tá trocando. 45 Carado. Usou CR7. Deitou um marcado 2x é muito ruim Vai meu filho, desce da guarita Caralho, cara Beleza Olha o cara ali Uma bala Deixou o peito nele, 50 peitos Que era no mal Isso é louco, viu Carlin Dá não Você já perdeu quantos pontos Carlinhos na luta Trinta e poucos Beleza 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 Estão bem bons Beleza, chat Styler Mobile É o Pedro Só dá goide Piscou no carro Você entende Nessa última partida Vai, me chama vocês Eu vou começar também não Beleza 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 Meu pai foi goto Mano Que disse Meu goto Que porra é isso Você é louco Você é louco Meu chat Agora tá Agora tá foda As ideias Mandei a live pra mulher aqui Ele já já assiste Calma aí que eu tô discutindo aqui Beleza Natan Rapaziada Eu não tô entendendo inglês não O que que tá escrito aqui? My large Tira aqui no tradutor Tô aqui insano Pois Oxe, nem eu traduto Eu traduzi isso aqui Que que é? Oxe, cara Um bagulho aqui Do YouTube Que o YouTube me mandou aqui Bagulho e feio da porra Que nem eu traduto Beleza Beleza Centosa Centosa Pulei, pulei, pulei Centosa Acabou aceitado, amigão Foi o primeiro a entrar Calma, tá com ele É que ele é louco Ele vai pro WhatsApp Esquece do jogo Ele é miluco Quem colou aqui foi logo amanhã dele na live O Eduardo é solteiro Quase cá Caralho Aí, cara Dropei aí, cara Dropei seis aí Dropei seis Não é, dá pra você Pra você não quer não Eita porra Tô pensando que você está no avião comigo Ele é miluco, chate Ele é louco, chate Aí não tá aparecendo o cara ali Jogando x-treino não, menino Não, tô vindo Ah, dropa aí, dropa aí Dropa aí Os caras já estão no chão Não usa a droga não, menino Não usa a droga não, menino Negou o braque não, menino Você é louco Que era a K47 Achar que caiu Pode dar p*** Caralho Os caras nem pra avisar A cara está estando pra onde? Não, não falamos ainda Não, não Esse cara Manda bom no chat Aí que eu estava com ele Ele não, desgrudou Ele não viu Beleza Caralho Que tal ouvir esse som do capítulo? Que p***? Ixi Logo achou uma capa Pancê Acha a Adare fala Bala Tem cara aqui P*** 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 que a gente vai voando P*** Chegamos aí Beleza Beleza O chat não é bom O caro ninja ia tomar 3k pra descendo ali Eita, acho que tem cara aqui na frente Acho não, tenho certeza Tem dois caras Tem dois caras aqui Sim, sim Sentido NE 1 no C e 7 Tem cara aí na frente aí, carinho Mata o cara NE, p*** Vou matar um Onde? Qual o dos dois? É Caralho O 255 aqui, ó Ele, acho que ele sai ou que só? Só é que não tá vendo aí? Não tô, acho que ele sai ou que só? A Femaria aqui pra sair na live Tô de hack doido Morri pro outro cara Cada lá na casa é azul Vem cola, cola, cola rápido Vem, tá upando o colete Boa, vem então Eita, chat, mãe louco Se eu tivesse girando Eu não tinha morrido, carinho Bem lindo Ó, ó os caras correndo Que nem uma pontinha lá embaixo Eu vou lá Cê é louco, carinho Correndo, tô correndo Correndo uma foia, certo? Pega no morro um Tô sem vida, hein, carinho Tô sem vida, hein, carinho Ó, DTU, DTU, carinho Vem cima tem outro lá, marcado lá, ó Se eu tivesse uma 4xzinha, esse cara tinha morrido, mano Caralho, é que que outros caras, mano? Valeu, cacete Caralho, é falta esco... É, eu te escoide, meu Deus Ó, ela descendo lá, ó Vem, vim, vocês dois dias Tô avançando aqui, por esse sentido de skipinho aqui Tá contando o estilo, não, velho Pera, Luquinhos, eu aviso um dos outros Eu não sei, pessoal, tu sei Ó, tacou gelo ali Luquinhos, tá aqui, tá aqui, tá aqui, correndo aqui, ó Lá em cima do morro lá e tal Cuidado, ele tá lá, ó Olha lá, olha lá Aí Era só uma mira, velho Se eu tivesse só uma mira aqui, tava ralascado É, que isso, tá me atirando no mim N, 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 N Eu vou marcar ele pra vocês Eu tô de rock, eu Rapaziada, encaixou dois só nele, só dois Cê é louco, tropa Clipa Red Dot do pai é meio insana, chat Beleza, deixa esse um aí Mano, fiquei até com dó de tirar minha escada aqui, mano Mas tá ligado que o título da live é AK O pai tem que tá de AK, né, cachorro AK tá bom Cê é louco, pai é um monstro de AK De que? De Barret Beleza, os caras sumiram Cadê o Eduardo? Tá, ó, tá, ó Tá, ó, tá, ó Tá, ó, tá, ó Tá, ó, tá, ó 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 Tá bom Tá bom Tá meio bom Beleza Colete um Caralho, cara, você estourou aquele CS7 com boa bala, cuzão Ó, caraca, na direita aqui, ó Deve ser ele, carinha Amassa Mas pra a parada de onde? É, então Ah, em cima do meu, em cima do meu NW Deixa eu colocar aqui o Aí, agora vai Agora é capa Eu puxando aberto aqui com três gelos só Firmiza É, eu também Tô com três gelinhos só Dá pra ficar aí, não Tem mais gelo vermelho aqui Os caras tavam roxando ali O paciente do guarito Não, tô ligado Nossa maria, o pai é meio capuda, não Ah, não Mentira Isso aí é mentira, já É mentira Derrubar de Não, derrubar de baixo Não vai poder ajudar O bagulho já quebra a gelinha em um segundo Já derruba a cara do gelo Vai fazer Meu Deus Meu Deus O emulador já é roubado É pegar o emulador de Ah, meu Deus A NFA A NFA Coisa boa Tava assistindo a NFA Lá e vai atrasada Ontem É só as balas É só as balas É só as balas O que quiser A bala Deixe a gente Deita aí outro É muito capudo Dá não Mano, esse squad Esse squad é meio lindo Gente Pô, dá não, velho Tá aqui, bala aqui, ô, Karim Tem 30 balas aqui, ó 30 não, 50 balas Isso é louco, chat Esquipa isso aí, fio É 4x4 capa, fio Isso é louco, dá não Meu Deus Pá, pá Tem que dar 4 e tiro Não, 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 cara Se fosse meu primo, ele era a gente Não Beleza, essa catana aí, tô ouvindo, tá? Deu like já, tropa, tem nem uma hora de live Beleza Deixa eu ver se faz uma hora, eu vou ver agora Faz aí, uma hora e dez minutos Tá ligado Beleza Beleza Eita lapada da pô, bater a nave, hein Perca total Olha o airdrop bugado no ar, viado O airdrop tava, tipo, flutuando Vai pra lá, velho Isso é louco, chat Dá não Os caras pegam a negativa Da cabum aqui, os caras é milhão, filho Ah, pô, K47 do pai, é muito ignorante O cachorro, tuzinha, filho, é, como? Ele bateu pouco É que tu dá aquele, ele comia muito lixo, velho Ele sabia abrir o lixo, ele pulava, ele era o cachorro Deado, o cachorro que faz com o carro, ele é assim Deu gelinho Quem vai vir? Você é louco? Os caras treme, filho Dá não Pula da casa central aí Dá pra gente assistir Pulou dois Pulou dois Deixa eu passei a coordenada Pulou dois doido Ah, meu Deus Esse cara tem sorte Acho que a minha AK não atirou sozinho Aqui, aqui, eu tava roxando aqui Vai morrer Um, dois, três Morreu Capa já Ah, porra Eu fui balba Cadê o silenciador? Beleza, já pegaram Aqui, ó Vou caro três, dropei aqui, ó Tem gelo pra caralho aqui, ó O nome já Já pega aí Já tô com nove também O nome é da nova Onde? Nesse bucha aqui, Adel Beleza 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 Eu sei jogar de mira branca Olha lá, olha lá Olha esse cara não morre não, velho Cai não, cai não, corre não, cai não Relaxa Tá do outro lado, seus lucros Poxa, essas granadas aí Cai não, beleza Achou a granada Ih, tá do cara lá Na negativa, ó Matei Acho que é louco Já matei Já é doido Ele tá atirando em mim Igual um doido de sol Matou daí de cima aí? Acho que não, velho Poxa, esse cara não fala nada Ih, minha time aí Squad doido Olha ele do lado lá Olha ele pulando Tapado Carlinho Olha o cara aí, ó Olha, tá amigado Deitei, deitei O dedo das costas aí Caralho, tá travando Mano, olha isso Comigo aqui, chora É Nossa, qual é essa obra aqui? Ah, sério isso, mano Dei capa Fiz tudo Que esse cara Ele não morreu pra mim Beleza, chat Os caras estavam vindo Descer, fica aí Ah, não deu guiar, não É o sacro do guiar Fiquei parado, não Ah, esses caras, chat Esses caras, meluco Puxa, esses caras Que doença Mano, até uma certeza Esses caras vão daqui Comateu o cara Que tava me atirando Na negativa, mano E sempre tem um Que fica pra frente Avançando igual louco Ele aqui, ó Beleza, esse cara Esse cara Esse cara é miluco, chat Esse cara é miluco, chat Não Os caras estão a mimar tudo, né, chat? Porra, sério Beleza, só capa Beleza, só capa Beleza, só capa Beleza E o outro foi com o WhatsApp E o outro foi com o WhatsApp Feliz Proibido ir pro WhatsApp Bora, lucro do caramba Bora, lucro do caramba E o outro foi com o WhatsApp 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 Obrigado. Beleza, não acha não, Chaco. Tudo bem. É só botar a dar. E o Bax, esses dias eu tava jogando pro Bax. Bax cansado. Minha line foi chamar ele pro 4v4, o bicho ficava se trancando no giro. O giro infinito. Ei, Luquinhas, minha line chamou ele pra completar o 4v4 e ele ficava se trancando no giro. Bax, o Bax. O Bax é duide. Ele que te chamou pro 4v4. Foi ele, criou a saca. Aí nós criamos outra. É, Luquinhas, fora ele usa 6x6. É, usando 6x7, você tá colocando no giro. Os caras devem cobrar. Ai, oi. 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 O cara tá no chão, já. Ai, 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 esses dois separados é porque eu vou me amassar ele. Ah, não, não deu cair, vai tomar no cu, logo cai aqui em cima, logo dá campeiradinha. Bugou, né? Lógico. Bugou foi tudo, aí. Aí, o meu também bugou. O cara parou no meio do A.B. 32. Beleza, cê tá meio boa, né? O cara é em cima aí, ó. O cara é em cima aí, ó. O pai, aqui ó, tem dois erros. Tá, foi todo mundo ou não? Não. E os caras, os outros caras correu Sobrou só um, acho Ele tá por aqui, que no jogo largou É, o meu tá travando tudo aqui, pô O que que tá acontecendo? Cadê você, filho do crack? Apareça! Caralho, do nada, o vice-cara, do nada Bruto, do nada, ele, do nada Do nada, eu apareço na balada Cadê? Perdoe, tá me iludindo aí, meluco Confesso que eu Ai, vamos aí, vazar, vai ver Bruto, do nada, acho que ele foi se matar no ódio Ele falou, não, o squad morreu tudo, vou me matar no ódio Cadê? Cadê? Marca aí, marca aí, que é o que do dois Sai daí, sai Achei um aqui, otário Boa, cara Preciso do controle Relaxa aí, viu, vocês Olha o carinho, vai a pé, o carinho é meluco Ah, caralho, não pega o tiro, não pega o tiro Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras O cara tá onde? Derruvei um lá Oh, claro, elenciado Olha lá, não puxa, moleque Vai tá, entretanto Vai tá, calma Vai tacar o filho Celeiro Ah, vai se foder, antero, filha da puta Você vai ver, eu vou rasgar seu puta roubado Deem pegar do outro lado lá o cara tomou muito capa e não mora eu tô sem munição de sg já é o cara é troco matei deitei um ali de capa no outro aqui é a missão de a minha tem mais dois caras lá tem mais dois tem cara que você tá nem ainda é oi beleza a e aí e aí eu não quero dar do seu lado a data sem munição o mateu canada e ela alguma barretona aqui mas maluco carlinho maluco carlinho nada a ver relógio cadê os caras que me atirou ali quase me deitou vou atrás dele lá no celeiro oxe eles paparam a minha também eu não sei nem para onde preparar meu eu vi eu vi isso daí eu atirei nele também a gente prepara meu toque olha lá eles aqui eles aqui dudu esquece a cair vou matar eles estão perdidinho aqui ainda morreu finalizando o ódio da da tudo de seu para que o tava no celeiro eles eles paparam que eles arrombaram eu tô falando do celeiro lá cadê a do dele brota filho de rapariga vai eu acho que ele tinha subido um monte você está aqui um monte não mas ele estava descendo com o vírus descendo ai ai ó tomei das cofas nada que eu peguei o prato tomei uma arara na casa aérea lá mas tudo mano vou dar uma backtrack na orinha desse cara tá cara aí filha da puta ah fui de bocão mano cara tava na antena se do ele se do ele ah mano cara filha da mãe é aí e aí e aí e aí vem 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 um só tem um look isso e ele é ruim no que tá de s&p de rbss e valeu velho e a granadinha e aí e aí e aí e aí é isso aí viu carlinho o cara tá lá em cima o cara líquido velho e aí 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 pagaço ele é essa iam ó o carlinho tá comendo o que carlinho acabei de comer aqui tá ligado beleza tá vendo o gelo aí não tá vendo o gelo aí não eu vou saber o que conseguiu ir ele colocou para o lado e aí você mexeu no bagulho e o lugar é suda tá por isso que tá não você já tinha matado o cara de quando ele falou oi 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 não tem pareceu um gol estranho no audio e aí o analógico bufado viu e corre lá atrás da madrid o caramba só tá travando mano é isso aqui deve tá o que os 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 a continuidade ligado eu tô com valor da o e aí o e aí o Isaac Lima vai dar a presença aí no parceiro e aí casal tá ligado tamo junto aqui cá e tá é quando você joga lol aí você joga lol e mata o cara insta esse chame cátio o seu jogador de logo e dá o papo aí casal não de ver se mix eu o analógico bufado esse gueto aí eu também que bom melhor que eu vi a de um kit ó e aí Fogo na inveja, vou botar fogo Beleza Tem cara na esquerda, não na esquerda Faz boi aí, aí eu mato a cara Eita rajada de peito Ele pulou pra fora As costas, as costas, Eduardo Eita, tá atirando em quem, fantasma Inicial dos dois E de Isaac, sim, cai do que Fica oficial Olha Isaac Lima Ah, Isaac Kakashi Entendeu? Não tá bom nos peitos Não tá bom nos peitos É o que no drop, bloco, que você marcou É o drop e apagado, eu acho que nem usa Mas agora vai fazer nada, já vai se inscrevendo já, deixa o like aí Tá meio bom Caraca, né, mano Ó, tá lá, lá direito, lá em cima Tá ouvindo não, é espaneirada não Meu fone capítulo é da China Vai Lá pra cima tem cara Só mira lá em cima Olha lá Eu tô dizendo Você é louco, nunca errei Ah, pulou Ele é louco É dois Estão tomando costas Fizou CR7, já era Ó, isso Ó, Luquinhas Tá racudo, né, Luquinhas? Eita, gente, Luquinhas é meluco Deu uma... Eita, eita, eita Eita Ó, Luquinhas de hack Luquinhas de todo o outro lado do... Ruxa, tem mais um Beleza Tá, minha hack morreu de bocão Eita, lá, 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 não tem nada Mata eles, Luquinhas Boa, boa Ei Aí, cabeça de lata Aí, tá na direita Na guarita Na guarita Na cabeça de lata de milho Ah, não, só o coquinho Esse SVD vai fazer merda, mano Ó Ban Aí, Luquinhas Tá com o iPhone XR Max aí Oxi Tem que ser 2K Pega essa SVD aí Oxi SVD Bufada Tirando 160 Tem um cara nessa obra, eu acho, mano Acho que ele desceu o papel aí Eu falei, oxi, não tô ficando doido Eita 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 Eita, menino não é bom Menino não é lento não, atacando o giro, olha Eita Se fosse uma lata esquentada, ele tinha morrido Eita, nossa senhora Eita 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 Só tem um papel, eu acho Só é o tal e esse daí é maté É só buiá É só buiá É só buiá Minha tropinha Tropinha meu esquerdo Os meninos também bons Os meninos também bons Ô, baile falido, viu Relogar aqui, peraí LX, ele é meu, mano Trocar minha bolsa aqui, tá ligado Pô, eu tinha pegado uma bolsa muito louca Mas a bolsa não veio com o meu inventário Beleza, viu, Garena Beleza 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o que? Cadê o que? É E aí 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 O seu cachorro é o mesmo cachorro das suas irmãs, Luquias? É. Tipo, é, minha irmã deu no maripa, tá ligado? Só que minha mãe cuida. E aí, Ruma Riquelme? Valeu, rapaziada que tá vindo pelo bruxinho. Tamo junto, sua lenda. Tá ligado? Acompanha aí. Acompanha a live aí se você sentir que eu mereço a inscrição, tá ligado, pai? Tamo juntão, da melhor forma. Parece um... Um abaleta, cara. Beleza. Cali, tem mais, eu tinha aqui no canal, velho. Vai pegar a bala, já. Beleza. Compa, a K47 aqui que eu ganhei mais. O pé é giro. Vai dar pra... Esse cara, chat. Me, louco, me, louco, me, louco, chat. Me, louco, me, louco. Caralho, velho. bruxi insano tamo junto bruxi caralho tá ligado valeu rapaziada do bruxi eu acho que ajuda se é louco eu não gostava não depois que eu comecei a jogar o selo melhor um pouco aí o baguí ajuda se é louco e depois fiquei viciado eu tinha valhaçada filho eu nem gostava a sala nem gostava sala o que eu não sei lá morreu nunca ali e não ajudou cara o que tá ficando aqui É longe de nós, tem que tirar uma salvação. O que é isso que ele estava ali na frente? Olha lá! Caralho, moleque, está andando junto com o outro. Cara, é muito cara aqui também, viu? Tem cara lá no joelho lá. Vamos descer pra casa, vamos descer pra casa. Tem cara lá embaixo, cara lá embaixo. Tô sem kit. Tô ligado, tem kit de alguém? Não, pedra não. Ah, não tá atirando. Tô sem kit, alguém me dá kit. Não dá não, chat. Onde? Eita, eu morri. Mulador bugando, chat. Mulador bugando. Mulador bugando. Mulador bugando. Capa. Boa. Cadê o outro? Eu deitei lá atrás desse daí que você deitou. Não deitei não, velho. Eu dei capa, mas foi outro cara que matou. Eu não fui eu não. Ó, ó. No sentido E tem um cara deitado que eu deitei ele. Atrás daquele cara que você finalizou então. Acho que finalizou, meu filho. Só dei capa. Ah lá. Passa, vai. Passa pra cá. Eu quero que você passa pra lá, ó. Ó lá, ó. Tô vindo. Tô vindo. Tô vindo. Chegando. Fugou o caso aéreo. Vida, lida, chegando. Tô na hora, moço, mano. Vibra. 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 Tá vindo. Tá vindo, né, bro? Eu sou 67 na casa aéreo. Tô vindo, velho. Vícil. Finaliza minha kill, hein, Breck. Aí atrás daí, ó. Tem kill não. Já pa, parou, só aquilo. Eu tô lute, eu não ela. Não, nessa daí não. Não, é a outra praia que tu pagou ele. Aí, já era, foi pra fora. Baladinha up aqui, Carlinho. Vou levar pra cê, vou levar pra cê. Alô! CR7 do Cranco. E aí, então. CR7 de novo, ele já tem, aí é binga, viu? Cara, tá de 12 aqui, tropa. Ah, eu tô lagado, meu. E da onde? Vem, Carlinho. Vem, Carlinho. Que isso? Tem pistola de cura, Carlinho? Fioso, o cara me finaliza, como? Boa, jogador. Cheguei vivo, cheguei vivo. Tá comigo aqui? Não, mas tem um comigo aqui também. Mas eu acho que tem um pouco aqui, só sete. Beleza. Pô, do capa nos caras, mas os caras não morrem pra mim. Tem bala pra caralho aqui, silenciador e tudo. Tô tranquilo, vou pegar como? Bala pra porra aqui nesse lute aqui. Julebi pode ir fora, hein? Em cima da casa ela. Tô cansado, filho. Meu Deus. Meu Deus, eu morri. Quando você assistir bater vai correr pra porra, filho. Tem chupetinho aqui. Vou pro colete aqui, ó. Acabei de reparar que não parou aqui, filho. Caralho, deixa pra mim, meu colete tá zoando. Oxi, o meu não, hein? Vai eu na live aí. Vai, vai arrancar dois. Olha aqui ó. Tá sem kit, cara? Tô. Não tá com a paridade de novo, não. Dera o gelo. Beleza? Aí, ó. Aí, beleza. Aí, ó. 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 Troquei a bolsa Minha bolsa não trocou não Beleza, viu? Salseiro da porra Eu matei dois só Beleza, viu? Beleza É, eu liguei, viado Eu já tinha passado da casa aérea do nada Eu voltei morto lá Ainda bem que o Carlinho é insano Você é doido, hein? Tinha dado o capa no doente Foi capa de 80, mano Tem que aumentar o capa da AK de novo, mano Força 3 aqui Olha o cara aqui, ó Morreu Tirou 10, morreu não Que isso, velho Na antena, sentido 60, antena Tirou 10 de dano A minha AK, cansada Eu vou ficar 3, tirando Olha lá Olha lá, tirando 11 Tá marcando, não é? Na antena, sentido 135, lá Tá marcando, não é? É mais de 1 Capa N1 Capa N1 Esse daí Foi o que eu levei cá Agindo É um squad É squad, é squad, é squad Carlinhos, corta, Dudu Mateu das costas Saiu nas costas do Eduardo O Eduardo não viu O jogo tá bulando Beleza, jogador Olha o SBD desse cara Dp8 Acabou o pai É meio ignorante Dá não Isso é louco O Eduardo não viu O cara nas costas dele, velho Se eu não matei o Eduardo Ele ia morrer Ele não ia saber nem Pra onde morreu Olha os caras lá na frente Da carlinhos Não, que eu tava Monitorando tudo Fica o meu celular Esse maluco aí Que paparam me aqui Lá na casa central Os caras trocando lá Abri a mochila Foda-se Boa, cara, hein? Nossa, ele viria o mouse Ah! O negócio que tá bugando, velho Que mulher do lixo Deixa eu avançar nesse cara Acho que tá bugando aqui Morreu? Na hora ele tira a cara Volta comigo, bebê Ele é louco Ele é louco Volta comigo, bebê Eita, caiu na casa central Caiu na casa central Tomou capa Tá de 12 a doença aqui Caiu na casa central Tomou capa Da casa central Calma, pô Tô examinado Bora, carlinho Pular 81 Um pulou Beleza, tá meio bom Ah, meu duvulo Casa central aqui, ó Casa quebrada Casa quebrada Casa quebrada aonde? Casa central, louco Bota a cara no prefair não, ele Calma aí Porra, menino Casa quebrada Volta aqui Caralho Chegou o cara com o Eduardo aí Caralho Lado tá bugando demais Porra, essa Deitei um Ah, os velhos não saem Vem cá, dá um tiro Finalizando o odd, velho Caraca, os velhos não saem, velho Tô boladão com o meu mouse falhando Caralho Marinha Brac da AK ignorante, filho Dá não É, velho Mas como ele já tava um tiro, velho Ele ia dar um tiro e ia tacar o gelo em lista, velho Mas o gelo não saiu, meu moço tá falhando Toma, o cara tava um tiro e tomou três capas de 54 de... É, tá aqui o gelo, mas ele não saiu E aí E aí Na esquerda E aí 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 Porra mano, o carinha é mesmo louco o chat, dá não Então a minha ficou pesando, essa trocação inteira Minha amiga tava pesada, liberando o mouse O bagulho bugava tudo O cara ali mete louco, ele fala bala cagada, ele dá várias balas assim Olha o cara ali na direita aí Eita, eita, não tá contando não Tava saindo sangue, mas não tava contando Dozinha de mão, pai Eita, ele é louco, eita, ele é louco Ruxa aí, meu carinho Ruxa aí Eita, bugou minha tela aqui Não é normal não, chat Beleza Ah, pô, o menor tá insano hoje Esse cara tá matando pra caralho Só buia, filho Só buia É tudo, filho Cara de Dual Vecto tomou lá na cara de Alp Que meu Deus, cara Esquece, calma aí, calma aí Lembra Quero ver, olha o louquinho, se mata o 9 A, 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 a mulher, como é, a mulher sabida Sete Tomou um de Alp na cara que sabe é que eu tô falando e respira Aí, rapaziada Quer aprender a ter um histórico desse? Arrasta pra cima aí, cola na live Ah, não, chat, esse cara tá oprimido, cola na bio Tá, uma que eu fui, eu tô no mate Tá, uma que eu fui, eu fui a seguida, é isso mesmo Quatro buia, filho, filho, filho Quatro buia, filho, filho Quatro buia, filho Tá lembra não? Cê é louco, chat, tá não? O cara tá meio oprimido X3 9 horas, meu Deus Caralho, 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 X3 9 horas, meu Deus Cês tão indo, velho Lembra não, hein As lendas Isso daqui é doente, isso daqui, ó X3, tá nem focando, Caralho No teu nome, será que cê é doido? Jogo com... Com Lzinho Com Matz Com a JAPEX E mais quem? Tem um doido da Godz também Que nós jogamos extremos junto com ele O maluco era da Godz X3 no Série A Tem duas lines da Koffe Uma line do Ajax Já postei Já postei, mas não marquei, não Aí cê tá de brincadeira Ah, isso eu bato tudo Pelo menos Deixa Mas é só salvar e repostar, cara Calma aí Vou salvar e vou repostar, calma aí É, também Santar Pô, minha cara é muito ignorante, velho Tô vendo aqui, ó Tá, pô, Luquinhas telou a Kignorante, fi Dá não Honrando o título da live Oxi Aê, Carlinho Luquinhas clipou a Kignorante, fi Honrando o título da live Cê é louco, dá não A K do Pai é muito ignorante, fi A K do Pai é muito ignorante, fi Carlinho A K do Pai é muito ignorante, fi Carlinho A melhor Deu umas cestas Vou dar outro buia não, pra não fizer o story É, fica aí Perdemos um cara de ponto agora Luquinhas TV2, é seu nome, Luquinhas? É Carlinho FF Tô ligado Fica aí, viu Tá, pô, mano Oxi Tá no canal dele Tem arma, beleza Eu vou ficar fazendo o que aí Olha aí, Carlinho Oxi, já tem que ficar aqui pro game yard mesmo Cheio de área azul Não, tô curtindo Estica aqui, porra Aí, tem cara aqui, Braco, né Esquerda Esquerda? Eu peguei duas armas aqui Uma escada e uma dúzia Cara aqui Cara aqui, Braco Meu lado aí, só Daí, ó Daí, pra comer Obrigado Dei, pei um Foi o que eu deitei, cara Foi o que eu deitei Esse cara salvou Ah, não Tá certo, tá certo, tá certo Eu matei dois já Foi Vem pra cá, tropa Vem pra cá, mano Tem cara aqui, eu acho Aí, ó Cês é dois mobile Nós é dois emuladores A bagaça é tudo aí Cês bagaça tudo aí Ah, aqui também não Rapaz, eu tava com esse cara Tô matando a cara Tô usando o Heavet Cadê o resto, Caminho? Cadê o resto? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui em cima Tá aqui em cima Por que ele não atira em mim? Se não me engano Acho que ele tá A gente tá no telhado Telhado não tá, não Tá, tá, tá sim Eu choto aqui Eu mirando no... Ah, eu vi Tá meadinho, tá meadinho Tomou muito peito Tá deitado no chão, cara, velho Eita Ele é louco Eu tiro em mim de novo Tá lagado Tá lagado, tá lagado Ele tá lagado, Caminho Tá sem kit, tá sem kit Tá sem kit, Caminho Vou dropar aí pra você aqui, ó Dropei O cara tá lagado, Caminho Ele é louco Tá lagado mesmo Pô, não tem que me pegar, velho Vou amassar a placadeira aqui, Caminho Fala, cadê os caras aí, Top? A mão tá atrás da árvore aqui Se ele não correu Porque eu perdi visão Porque eu pulei Senti doer Aqui, ó, 105 Cadê o cara, Braco? Sei não, velho Tá É só na cara, fi Oxi Matei... Eu não vou matar? Eu matei quatro Só aqui Vai Mas o Carlinhos Levou outro Tinha dois squad aqui Tá moscando, hein É, então Eu matei quatro Tem cinco caras Mudou a atualização do Free Fire Cinco caras agora Beleza Mano, tá muito bom A de arma de Aéreo Não dá, chate Foi covardia, Dudu Cadê minha minha AK-47? Cadê minha AK-47? Tá, né? Que dá pra que deu agora Bastante bala de O-dobra aqui Ai, meu Deus A galera não quer dar buia, não Pra gente É, vinte caras vivas Bola de AWP aqui, Carlinhos De novo Pega aqui, Carlinhos É, barulho de três comigo É, silenciador Cadê? 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 Pegar Mas tem uma boquinha aí Que não é, né? Aí, aí, então Beleza Precisa de duas coronhas Rapaz, que a minha coronha tem em algum lugar Se não tomei, é mais um Eu tinha guardado um aqui Pra minha P40 Beleza 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 Não, pai Ah, cara Flamengo Flamengo Muito barulhento Se bruta Na cinta Vai ser muita bala Cheio de ódio A tropa do moço Sozinho com essa vaca Vamos aí, vamos aí Chatzão Eita, os caras É bem loucos, chat Tá tudo ligado Olha aí Que neuroso Tá te matando Votação Minha maluca Vê isso aqui Tem uma minha foto Tá ouvindo Tem já que a 47 de 2x aqui Fique contra o squad Beleza Ele tá meio louco, chat Caramba, chat Tá meio louco, chat Tá meio louco, chat Matou uma aleadora aí Cachorro Menino Cara, eu tô pulando aqui Igual que um guru Eu não acho ninguém Tu quer achar pra morrer? É, morro nunca Mano, o pai tá com a sense da Sky, hein Tá, pô, ele tá com a sense de tudo Mais cedo ele tava com a sense da P40 Ele falou Não, dá tomco Mas se Aí eu perdi Aí eu fico a da Da Fiscar Fim, mobile Mobile não tem sense não Fim, se você aprender a subir capa Já era Não, não, Carlinho Mobile, se você começar a dar capa Esquece Você já aprendeu a jogar Agora o emulador não, velho Dá capa hoje E no outro dia já é outra sense Já é outra sense Ah, não, tá lascado Todo dia o cara mexe na sense Todo dia, velho Por isso que todo dia Eu fico 30 minutos no modo treino Até achar a sense de novo Não, mas até no treinamento Minha testa é boa e aqui é horrível Eita Pegou ali? Não, aqui na árvore Aqui, ó Cola, Carlinho Não, mas esse daqui eu deitei porque ele falou que tinha outro, concentrei ele pra matar outro Dá silenciador aí que você vai ver o que eu vou fazer Dá o silenciador pra mim, cê daí Vou pegar então Pega a gelar então Aí, ó Barret aí, cara Quer não, silenciador? Ah, bom, já ia pegar Beleza 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 Os caras pra mim matadu, chat Os caras pra mim matadu Galera Galera Deixa eu ir Se está vendo é coisa da Daqui de cima tem uma visão daí de baixo Daqui de cima tem uma visão daí de baixo, não tô vendo os caras? Fala tu, fraco Fala tu, fala tu, Carlinho É, diáriozinho, enfim, pra nós ganhar dinheiro Mas só a partir dele Ah, é, a partir de uma hora Ah, sua Hoje é segunda na etapa Pô, justamente tem x-treme, não pode chupar Beleza Beleza O bagulho da mulher é meio todo louco, mano Cadê os caras, cara? Tudo em PEC Eu vou subir pra PEC aqui, ó E aí, ó E esse gel que não sai nunca Mano, tem que dar uma É, então Hoje tem treino Olha lá, tem dois caras aqui, tropa, ó Boa Ah, ele vai sair vivo sim Vai, 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 pô Ele vai, ele vai, isso aqui ele vai Se trancaram aqui, ó Cai pra 90 Ah, dungeon do caras Vem, Brec, vem, Brec Ah, dungeon do caras Caiu pra expansion, matei um Vem, 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 vem vem temeuquinhas Vem, vem, vem temioquinhas Vem, vem, vem Vem mth, vem Vem mth, vem Olha o Kalin, passou direto de mim Kalin Kalin ta meio foco, gente Né não, foi a cara lá no ovo, pô Tava morrendo Tava fazer a decapa no cara já A danja finalizou pra mim, a danja Matei ele, a danja Eu falei, vem pra aqui, vem daqui a pouco a danja E foi melhor que eu taquei gelo, mano Nossa Mas foi sorte O outro cara ta uma foda também O cara é finalizando mais tudo Levo, foi sorte Levo, foi sorte Levo, foi sorte Levo, foi sorte Eu falei, hack Eu falei, hack Tava porra, a danja foi matando todo mundo Tava todo mundo separado, né mano Tava porra, essa danja foi maldita agora Todo mundo se... O cara é do drop O cara é do drop Ele tem que treinar, zaga Tem que treinar, po Ui, casasão Eu vou matar um pulando aqui, ó Porque o pai é meio bom Kô Beleza Caralho velho Kô Caralho Caralho, champs E aí E aí Escaro é louco, chato, Escaro é louco, da não, da não Sim, louco, da não, filho da não Eu quero é ver, papai, que o céu é louco, dei dão É o Pec não ensino não, menino, menino, calo Exatamente, insano Olha, esse já... isso já é o história cometa o Pec Fico não é assim Fico não ir para lá ainda E aí E aí E aí e cadê o Lucas Angelo E aí a 47 é o porte do homem não sei não e ele manda uma carinha chorando aqui e ele me escala dando só boiá o cara aí daí tá jogando que sai e eu sei que você assistir na live aí já pela TV cola aí ele é a sorte tirar print não tem que dar mais um aqui no emulador tem que dar mais um boiá para o print ficar certinho mas a tela do computador é maior né nada a ver o que não tá aparecendo até a partida do CS aí não sei não deixa eu fazer história aqui rapaziada rapaziada quer ter um histórico desse só boiá só boiá e tiro na cabeça cacá ignorante arrasta para cima então dá não chate arrasta para cima aí ó o cara ali no cara da sua capa de alta não é não já mas o cara é melhor ó o cara é melhor e curou lá colina colina lenda a ditão já e cá o cantão não o brasil o cole casada beleza beleza aí eu ia cá insano aí ó bora insano e beleza fala tu lenda o caralho carinho se não pega mais uma estrela nunca pega outra estrela faltar quantos tá 4.113 e aí tá porra tá fudido mas você ganha quantos pontos por partida que você só buiapo só buiapo e ele fica aí no WhatsApp e fica aí no WhatsApp e vendo stories e cara tu vindo para o resto e e aí e aí e aí e aí e aí e aqui na rua aqui não só se for pancadão mesmo o cara me arrasta para cima da não só 13. beleza meu disco é o que tá cedo e aí e aí é o corpo limpo e casal isso aqui ó isaac kakashi sensei beleza vou trocar o verde da minha live vou colocar vermelho de novo tirar esse beijinho se as uma área em que porto não é que a gente chega nos novecentos Mua chama não a partir da menina. ... ... ... ... E eu já me peguei Beleza Pula a ponte Aí o Luquinha, você tá lá e a lenda da arcade? Ah não, a arcade do pé é muito ignorante Só um papo Tá pô, o cara passa correndo diagonal Que toma dois tapas encaixado Já caiu, tá pô Papá kill Papá kill Pai fez 30 kill aí com dois mil de dano Beleza Carinho, Carinho, fala só na cara Ele vai lá, matou um Matou Matou, é? Foi na cara lá Drop Eu taquei o lance, só falei Vou deixar ele salvar, atacar o lance Papá kill Beleza Taquei o lance, foi aí que finalizei aqui o dele Ele foi finalizei Fui lá na barra aqui lá em cima Cacu, não é pelo meu Fui lá na cara Rapaz, minha internet tá como, fi? Tá insana Tá lenda Só 590 pra cima Beleza Fui lá na minha moeda, mano Boa, a minha também É, pode, para Vai comprar gelo É, eu também Comprar gelo é porra Quero Barra de AW Quero Barra de AW Comprar uma bolsa A3, fi Tô sem gelo Tô sem gelo Pode pegar, pode pegar Tô com gelo aqui Cadê, cara? Cadê tu? Cadê, cara? Cadê tu? Tô com pinguim Tô com pinguim Tá com pinguim, é insano Meteu o pé, meteu o pé Meteu o pé Meteu o pé Morre nunca Morre nada Pediu o pé Cê Vai lá Vai lá Vai lá Vc, enterrado lá Vc, tem cara 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 Nas costas Vai já é outro Eita, a alma subiu no meu, pelo chupetinho aqui, ó Deitei um aqui Matei, já finalizei Tô indo, tô indo aí, Karim Aí, Karim, aí, Karim, mata de bocão Põe de bocão pro Karim, aí, ó Aí, aí, tô pra dentro, tô pra dentro Olha o outro, pelo meu carro indo embora Eita, bateu a nave, beleza Tô falando que eu tô de hack, o bagulho tá grudando na cara, na cara Caralho A gente vai ganhar F.A. lá, vai É, vai ganhar F.A. lá, vai Vai não, Karim, vamo amassar, fi Dá não, Karim Dá não Beleza Não, dá pra mim, eu tô de AK, filho, segura aí, cara Pega aí, pega aí Cadê pra ignorar, tá ligado O maluco foi mais burro que eu aqui, hein Cadê o cara que quer É, o Breck, meu filho Tá conhecendo a voz não, hein Beleza, Karim, beleza Beleza Karim, não conhece mais a voz não, chat Beleza Beleza Salve, Alexandre Baldini Tá tranquilo, meu parceiro Valeu a presença aí, tamo junto, pai É um salve Então toma ali o salvão, pai Salvão pro Alexandre Baldini, tá ligado, né Valeu a presença aí, tamo junto, meu pivete Aquele jeitão Beleza Beleza, é isso É o Xande É, Xandão, pô Xandão Quer aprender a jogar de AK, Xande? Arrasta pra cima aí, continua vendo a live Tá ligado, pai Se quiser eu vou pro mobile pra ensinar você a jogar de AK no mobile, pai Para Oxe, beleza Tá tendo salas, cara Tá, tá falando Eita, pô, eu caí na pista dos caras Beleza Beleza Morri Tô Tô atrás da pedra Cadê? Carlinho subindo Beleza Olha ele ruxando aí, carlinho Tá no meio da aberta aqui no analógico Cara, tudo ruxando em mim Aqui, tudo no meu corpo aqui, ó Três Três no meu corpo, carlinho Aí, ó Olha o que você Ixi, que beleza, carlinho Olha o outro lá, carlinho, à direita Tá no meio da aberta aqui Eita, pô X, no dos cria Bendo sai 7 E o Eduardo não mata ninguém não, né Concentrado aí falando Eita, porra Calinha é doente, rapaziada, que se abate dele aí, olha Deitou, Calinha? Tomou dois de 99 e não deitou Beleza Ele tá atrás do gelo, viado, que dois Eu também, eu fiz que era três, ó E eu vou tá upando colete, Calinha na trocação insana, ele upando colete, beleza Não, eu tava dando couve pra ele, Oxe Mas também eu não sou Jesus, não, fi Beleza É, também segura em nossos pontos Segura os 13 pontos do Carlinho, não que isso aí, velho Eu caí no meio do cara, velho Os cara tava ali fazendo... Graça, tá naquele cara, velho No meio dela pega, eu tenho pra ele ir atirar Oxe Oxe Oxens Resumindo Isso aí no pelo girl as tropas O Ai Ai que porra que esses caras bebão esse cara aí, bebão né Xandão, bebão ele tava aí, é uma pedra tá vegetando, o cara precisa subir igual a árvore vai, menino, bebão quando tiver, vai, tá ligado Xandão daquele jeitão, ô parceiro, meu pi, vai pensando tá não, cara, o cara já na hora desse eu devo tá lá na direitona quando tiver vaga tá ligado beleza, Alexandrão, beleza Xandão insano, tamo junto esse cara tá jogando campeonato, fi, duas Alps e duas Vector passa o nome da live aí? só cê escrever o que tá escrito aí, pai Free Fire ao vivo, break, entre parênteses e simulador aparece, só cê colocar break aí que aparece Free Fire ao vivo, break, BR, CK não, mas ele vai conectar pela TV é o quê? é o quê? é oi dois dois caras aí eu não, pai, eu tenho um editor editor o que? beleza, o que, cara? oxe, beleza beleza ainda é patrocinado não, menino pode, pai, cara é, capilão carai, tá luteando o quê, fi? sua mãe é em cima, é, tchau tá, mano, tá, é, tchau beleza é o Ceará Editor e o nome do menino é o brabo WG10 vou lá no Instagram lá WG10 fala que viu tudo, Brac cobrou quanto? ah, não sei não, mano não sei quanto que ele cobra, não eu falei pro moleque chamar ele também com o moleque pediu pra editar o moleque chamou ele mas o moleque não me falou quanto que ele cobra, não quanto que ele cobra, Dudu, cê sabe? ah, pra mim pra mim ele não cobrou nada porque ele também deu um celular pro cara, pá ah aí não é rico não aí não é rico não, menino não, pra mim também não cobra nada porque, tá ligado, mas não, mas talvez se você conversar com ele ele vai fazer no tempo dele mas não sei se ele vai contar é que nem pra mim ele demorou, acho que foi três tá, ô Xandão cê coloca assim, ó Free Fire ao vivo BRACK entre parênteses emulador não tem erro aparece em qualquer lugar o nome do maluco? WG underline 10 ou é 010 deixa eu confirmar aqui pra tu ô Luquinha eu achei fona aqui pra essa rapariga faz tempo que ela agora comigo vou lá cancelar, tá? então beleza não vai rolar não tá irritado não conheço mais eu acho que... aham isso é WG underline 010 underline tá ligado? é só sair em algum vídeo meu lá no Insta lá que eu tenho... que eu marco ele direto não se bagulho lá só queito que vai break BRACK só cê colocar aí break cada livro tem um ponto cê coloca B.R. cê ponto a ponte cê ponto kponk beleza 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 tá com oito mil e novecentos seguidores só ir lá e arrasta tá vazio beleza 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 capelão WG underline 010 underline isso aí foi o que eu disse só culeiro quando cê abrindo da memória cheia porque o bicho tem um cocão da porra não é ainda ae Eduardo o cara falou que foi abrir o Instagram do WG pai deve levar a chancelar o cocão dele quando ele consumir muita memória eita cocão da porra ali beleza olha o Zé Carinho aí na esquerda olha lá esse cara é louco rapaziada tá no WhatsApp tá ligado não menino tá ligado não menino tá ligado não menino o G pai deu a memória cheia o cocão dele é muito grande deu a memória cheia no celular nada pai é só break não tem nada no final não ah você ta falando é break entre parênteses emulador cara aí tá ligado só escrever emulador é mula do emulador e mula do emulador é mula do emulador e posiciona meu filho e na esquerda tem outro tá roxando tá bom velho é muito engraçado chat não é nada viu e aí ele achou a lenda e aí fale E aí E aí E aí Beleza E dá uma carinha de choro Oi Fala, But Fica com 0 de live 0 de 50 Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Crer em um pitch Você não conseguiu pegar ainda, carinha O cabelinho Beleza É É É binga, viu Vou relogar Beleza 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 De trocar de roupa Não é feio não, menino Não é feio não, menino Pica aí Pica aí Beleza 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 Demorou, Jandão. Valeu, tamo junto, mano. Valeu pela presencial, bichão, minha amendoita. Tamo junto, então, meu pitch. Obrigado. Beleza, Jandão. Colocar a roupinha aqui, né, que era meio insano. Caçando a roupa dura aqui, meu filho. Coringão, será? Não, não, não. Coringão, não. Coringão, não. Essa roupa aqui que eu vou colocar aqui é relíquida. E o Jandão? Que essa? Bora Nossa Ah, beleza, Xandão Tá trocando um negócio ali Beleza, cheguei Beleza, meu parceiro Adeira, onde? Canta aí, Carlinhos Eu tenho Essa daqui a pouco Que tem, essa daqui a pouco É pouco Caralho, chutei o sofá aqui, malandro Malandro Bora, vamos Gol Beleza, Beleza 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 É, Fih, tá no desafio A gente não acha a partida Não Tá quanto segundo aí pra você, Brick? Um minuto e catorze Um minuto e catorze Um minuto e catorze Beleza 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 E não, não tem não, é? E não Mas não tem um monte, cara Que melhor que 10 Caramba, pegou a mané Matei um Beleza, os caras é meio bom Ah, pô, o cara me deu só a capa O cara me deu só a capa aqui também Vem cá, vem cá, dá pra me salvar Beleza Caramba, o cara me deu 300 capa, filho Pegou meu kit, dudes Beleza Estava subindo Muito legal Matei Cara, o cara é na minha frente aqui Subiu, porraquinho É de cima da onde dele? Vamos pra lá, Carlinho Vamos pra lá, Carlinho Pra onde, pai? Aqui pra frente Bora Cara, lá não morro ainda, Carlinho Cara, lá não morro ainda Vai morrer pra mim Calma aí Sentiu 285 no gelo Dois cada, olha lá Onde tá ele? Onde ele tá? Onde ele tá? Tem cara ali em cima Vamos lá Onde, onde, onde? Eu morro aí, ó Eu sei, mas pera onde tá? Correndo ali, ó Correndo ali, ó Sentiu do... Não tô em gel 9, 9, 9, 9 Quero o kit, quero o kit, caralho Também Tem um kit aqui comigo, aqui, ó Dopei Carlinho Toca, Carlinho Toca, Carlinho Aqui, ó Carlinho Já veio de bocão no kit Olha ele Ele é esse cara Olha ele Botou que tava do outro lado Esquece O meu nem ativei, velho Tava molhando as plantas Beleza, rapaziada As plantas do lado da sua cama É que tu tava molhando as plantas Quatro horas Quatro horas da tarde Que a gente tava olhando as plantas Também, onde ele mora Deve ser um sol da força Aqui já tá acabando Mas quatro horas da tarde Ele fora As plantas já morreram É, as plantas já morreram Já O sol esfria? É, carlinho É, carlinho Aqui é essa hora Ou o sol ele vai embora Vai embora Carlinho Aí, ó, subindo aí Subindo aí, ó Subindo aí pra obedecer os caras Aí, carlinho Vamos matar o carlinho que tá aqui Dois, dois, dois Correu, correu, carlinho Aí, ó, só um É, é porque ele tava lá embaixo Ele tava aqui em cima Matou todo Já levou Já é um só Bate, meu Deus, velho E aí, mano Tropa da Ndk Ah, lembra não, é? É, louco, Ndk era a casa Fim, lembra não Tamo junto, meu parceiro Lucas Oliveira É o Lucas Oliveira Tropa da Ndk, tá ligado Anil Dark, filho 2.0 Ah, salvisão pro Lucas Oliveira Esquece Eita, pai daçô, hein Beleza Beleza, bala de bala Eita, cara, ele lá embaixo Cara, já não tem kit O cara fica fazendo essas maluquices Né, cara? Fica fazendo essas maluquices É foda É, Eduardo Acho que eu vou voltar pra Ndk Sair daqui, filho Pra ir pra Ndk Pra nós subir essa guilda aí de novo Porque a guilda tá falida, filho O bagulho tá falido Não tem x-training Não tem diário Não tem porra nenhuma Relaxa, bagulho Não, então vou arrumar os contatos do x-training Pra você Vou pegar com o bruxinho aqui O campeonato Pra que pôr Pra que pôr Pra que pôr Beleza, jogador Tocado Lucinhas a lenda Péssimo Tô com ter kit aqui, gente Opa O chão ficou amarelo Do nada Tropa Olha isso Tá batendo o facão aí Cara, com certeza Beleza 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 Valeu, Lucas Tamo junto, cara Pode deixar aqui Ativei o hack da AK-47 Aqui agora Esquece Valeu Tamo junto Pela moral aí Progresso pra nós Tá ligado Tem uma Tem compartilha, filho Cada um fez umas 30 aqui, hein, cara Só boiar Os caras tão matando pra pôr Beleza Vamos lá, tô bugando Comendo um gogumelo O boneco correndo Aí, tô sem gelo, mano Achei um gelo aqui agora Beleza Tá 200 metros Beleza Tá meio bom, né Tô ouvindo um tiro lá de cima do mundo O outro tá correndo Pra casar ele de cima Tem gelo esse luto aqui Que eu deixei aí Eita Tá dando não da pôr Caiu de um lugar mais pequeno Também mó dano não, filho Vai morrer Saiu, tá correndo Olha esse cara Não para quieto não, hein Deitado? Não, tá aqui do lado Tá de boita Papara Que beleza O outro tá do outro lado Lá Moleque tô tatuado a cara Da enquadra, né Huuuuh Sabe por que o Luquinha saiu? Ele ficou brabo, cara Que eu tinha pistola de cura No pistola No chão Eu nem vi que tinha pistola de cura Tava concentrado O brabo Salve sua lenda Tamo junto É o brabo Você que é o brabo Seu nome já fala tudo É o nick aí, ó É o brabo Como que você tava caído na hora? Eu era o brabo Chama lá no jogo Sou o Ariel 202757i Ah, eu tenho certeza De nada, Ariel Você não acha, não? Olha o CR7 Olha o cara lá embaixo Cara lá embaixo O que é isso? Tomei 5 capas Da onde? Nem vi Ofemaria, carinho Tomei 10 capas Matei um Tomou capa É isso Maria, você é doida Pra mais, cara Tá, pô Tá aqui 50 gil Você é louco, é o brabo O bagulho tá louco aqui, é o brabo Calma aí que eu vou pegar Calma aí que eu fui pegar um capacete ali Que tava sem capacete Defei sua peitola Tomou capa já Tomou capa Beleza Tem mais um sentido O papo de 150 Meu Deus O moleque tá insano Olha lá, olha lá Dois caras ali em cima Suba Olha lá, olha lá Cara O cara lá na casa do God Também Tem que ter ali Os abrigos dele Tá lá no God Tá não Tem um aqui Tem mais um aí É então É isso que eu tô falando Olha lá, olha lá Correndo Ele deu a cabeça já Mas cai Tá Tá Pô Dei muito tiro lá Na casa do God Dei capa lá no God Vamos lá É isso É isso Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Bate Tem capa Caramba Eu vou gol Detetei, mano Detetei, mano Tem cara em cima ainda Aqui, rusha em mim Ah, pô Meu Deus Caramba Ah, pô Caramba Tem cara É isso aí Ache que ele vai vir Você acha que ele subiu aqui? Cai Cai na mina Não, cai na mina Cê é louco, filho Eu falei Pô, sai toda aqui da água Tá, pô, esse cara Ele tá meio bom, hein É o brabo É o brabo Demorou, brabo Quando tiver uma vaga aqui Tá ligado, meu parceiro Poxa, eu tô querendo Eu tenho 3 gelo só Pode dropar aí Que eu vou errar um kit aqui Vem insano aqui Duas barras aqui, carinha Tem mesmo Eu já vi aí Pode deixar aí Insano Pode ir, pode ir Tá, pô, agora eu tô com 50 gelo Mas é, cara Tem como subir aí Tem como subir aí, cara Tem como Tem como subir cima da escola Mas tem como subir, velho Não é cair Suave, pô, mas é 13 pontos, né, carinha Beleza Joga um bandeirão aqui no meio do aberto Aqui é ignorante, pai Joga mais de Bart não A Bart é do Carlinho Desse cara aqui Capa já Já tomou capa Beleza O Breck é da Que tá ignorante, ó, Brabo É o Breck é da Que tá ignorante Blau Quer que eu pegue duas partes? Eu pego na próxima, pode papo Dá uma brincada de duas partes Beleza, viu, Carlinho? Beleza Tá maçando o mapa todo, né Toda Ó Ó 25 Q Não, aí pra botar na vida Não é comigo não É o Breck, tá ligado Fazer testes e testes e testes O teste é uma seletiva, tá ligado O teste é uma seletiva Você vai ficar uma semana jogando X-Train E os caras vão ficar te averiguando essa semana Durante essa semana, tá ligado Jogando X-Train no interno Aí dependendo de como você fosse O cara vai te colocar na igreja Trocar de bolsa aqui, calma aí AK-47 é o pote do homem Já tá trocado, deixa a porra Beleza Cadê, Carlinho? Carlinho é a lenda Tô falido, pai 13 Dima, ó 13 Dima Marcola lá no Insta lá Coloca aí, vai na descrição aí Tá no Insta Fazer o sorteio logo em breve lá Sorteiozinho Vou atualizar o passe do Carlinho Beleza O cartão não tava passando Aê, Carlinho Vem aí, meu Cadê aí Minha taxa aí, Carlinho Minha taxa nunca aumenta, velho Tá bugado pra mim Dos dois Tá bugado pra mim Tá bugado pra mim Tá quanto, Carlinho? Tá 1.98 Meu Deus 44 44 44 Ele tá falando de MIF Você vê na live Só tá dando vermelho AK-47 E o meu, Braque A taxa tá pegando 3 Beleza Tô ligado Ó, 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 Brabo Compartilha a live aí Deixa o like Batendo, ó 100 inscritos, pai Nesse canal aqui Vou tá soltando Gift Card aí pra você Tá ligado Batendo 100 inscritos Então, ó, compartilha No grupo da família No grupo dos amigos No grupo da Line Faz a buenas Batendo 100 inscritos Vai ter sorteio de Gift Card Tá ligado Eu vou tentar recuperar Uma outra conta minha Vou fazer um sorteio De uma conta insana Você tá, pai? Meu PC, ó Minha placa-mãe É uma placa-mãe Da Asrock, tá ligado? Última geração A camanha é boa pra caraca Tá ligado? Meu processador AMD Meu processador AMD Da décima geração Insana A placa de vídeo Cansada GTX GT 240 Só Memória RAM De 8 GB, pai Cansado PCzinho Cansado, pai Aí dá pra brincar Aí dá pra brincar É o que, cara? O que é uma RAM? Vou colocar 28 GB de RAM Vou colocar 28 GB de RAM Mas, mas, vem de 16 GB? Vem, já Eu vou colocar 2 de 16 GB Aí vai dar Tá ligado Sonada, pô Precêsinha cansado Entendi Entendi Será que se nós for em clock Nós mata o mapa todo Não tem graça Nós já mata o mapa todo Sem cair em clock Imagina cair em clock Pronto, eu vou dar uma conversa daqui com a minha esposa E daqui a pouco a gente contate com você Pronto Eu agradeço Valeu Valeu Me gasguei, fudeu Esquece, Neerão Beleza Ele mandou te conectar, foi? Ah, eu tudinho que tava lá Colocando o Wi-Fi Aí não tava conseguindo achar o botão de colocar pra 7 a mais, tá ligado? Obrigado Valeu 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 Beleza Cara, aí, tô subindo aí, então Tô sem arma de rush Beleza Tá bom, né? Tá meio bom, né, negão? Olha o YouTube Gu aí, ó A gente não está indo aí, pô Não, já está, qual é o sentido? Onde? Tá ali nos caixotes, ali embaixo Um tomou na cara já Deitei Pra minha conta mestre, quando é Sim, meu pilhete Outro com ele não Deitei Não dá Não dá Dá não Dá não Eu tinha visto um por aqui, ó Já tinha morrido aqui, ó O último morreu direta É o que? Calma aí Opa, minha Opa, minha Opa, minha conta pra mestre Quando você tiver pegado Aí sim, hein, bichão Aí sim, aí Eu vi vantagem Tem dois de caras inscritas Também tem, ó O Canal do Té Capelão Capelão Vou jogar de MP5 nessa daqui Pra ver se ela tá Meia boa Não Oxe, eu marquei logo uma É, foi ele Marca, pô Você pegou? Eu marquei Atacar 9 e 8? Não Olha as balas Eu marquei as balas dela Demorou que só não errou Uuuu Embaixo do bagulho aqui, ó Ah, já ficou o pador Ah, pegou lá Não apareceu Beleza 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 Me te bua, chat Tem a moeda aí, alguém? É Dropa aí Dropa aí Dropa aí Dropa aí Dropa aí Calma aí Pega o. O que é isso? Que que é isso? Agora eu tô ouvindo, eu não matei ninguém. Eu moleque, dai, eu estou de térmica, cê é doida, hein. Carai, acabou, ele tá louco pro celular, hein. Ui, minha AK-47, que não chega nunca. Beleza, negão. Eita porra. 47 é o corte do anjo. Perdeu brasileiro. BK gato. Quem é BK? Falido, meu parceiro, falido é o brabo. Não acha ninguém pra matar, pai. Falido, filho. Não mata ninguém, que isso. Essa bolsa aqui pesada pra caramba, o boneco anda até de lado. Olha o tamanho dessa bolsa. Olha aí, Carlinho. Olha o tamanho da bolsa, Carlinho. O boneco anda até de lado. Beleza. Cês que pegaram essa chupete aqui ou foi eles pra ir pra lá? Deve ter sido eles. O Palmeiras foi eu. Você viu o tremão de cair não? Cai em cima da plataforma lá. Eu vi. BK gatão? Ah, tá. Pode crer, pô. BK gatão. Depois eu vou lá dar uma olhada. Olha o Wicca. O Wicca parece o BLX. Lembra quem o Wicca andando assim, Carlinho? Beleza. Cê é louco? 28 viu? Já era pra ter matado 28, fi. Beleza. Mataram só 2 até agora. Já era pra ela ter matado uns 7, 8. Eu matei 2. Então, só você matou 2. Já era pra ela ter matado uns 2 espadas agora. Pois é. Minha senso, pai. Minha senso é muito treta de jogar, mano. Eu vou passar por C, mas vá pro resto. O bagulho AX é 4.3. AY é 1.5. Tá ligado? Insane. É? 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 É que é, mãe. Ó, pra você não pensar que é mentira a minha, porque todo mundo acha que é mentira que eu uso 4.3 na X. Eu vou abrir aqui pra você ver agora, ó. Eu uso... Eu usava no máximo 1. Aí, ó. 0,90. Mas o apadão que eu uso é 0,90. Ó, X, 4.3. AY, 1.1. Tá ligado, não? Sensibilidade do mouse é 720. Eu uso... 0,95. 0,95. AY, 2.1. Do alto. AY, 2.1. AY, 2.1. Tá meio bom, né? Ó, pai. Só é porque ficou na cabeça. A música ficou na cabeça, meu pitch. Tem bola de Abarth aqui. Tem bola de Abarth aqui. Acho que foi de Abarth mesmo. Beleza, legal. Tem, hein? Você não dá que dar na cara de Dual Vector, então? Maluco de... Os caras gostando de vocês de Dual Vector, você dá na cara de Bight? Por que não pode dar na cara de hack? Beleza. Beleza. É de bugar, velho. É de bugar. É de bugar. É de bugar. Se tiver uma oportunidade, é pouca vida. É de... Da blame na minha lista. É mesmo nessa partida, era pra mim ter jogado de Dual Bight. Por isso que eu não matei ninguém, ó. Agora já era o Ikami maluco, iká. Aí, aí, aí. O cara aí embaixo aí na esquina não aberta. Aí, aí, aí. Matei um. Eita, muito cara. Matei não. A mira bugou, velho. Os cara das costas lá já segura aí. Um tiro, um tiro um. Ele tem um. Tem nas costas, tá? Avança, 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 porra. Pega a visão aí, quem tá treinando lá aí. Eu sou pra cá, pra casar ele. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Eu sou eache. Vá lá em cima do morro lá. Moço lá. Tá em frente lá, tá com o craio aí, ô Carlinho. Vou cortar com você, também. Bora treffora, bora, bora, bora. Tem cara na esquerda aí, tem cara na esquerda aí. Detei 10 capa. Qual? Eu vi Caralho, velho, bugou tudo aqui E essa granada aqui, eu bugo, gente Ah, esse cara vai morrer Cadê ele? Caralho Vem, vem Deixa eu ver Boa Vem, vem, vem O gelo não saiu, velho O gelo não saiu O gelo não saiu, Eduardo Você tem sorte, viu, velho O cara é ruim, porque o gelo não saiu, não Cara, esses caras estão vindo de onde, filho? Beleza, troquei minha Tô sem munição, velho Vou ter que matar os caras de M500 ruxando Cara, esse cara tá em cima ainda É mais Olha por que ele não der Pra nós trocar a tira aqui embaixo Tem bola de SMG, alguém? Tem aqui em cima, aqui, tá em 35 Cinco killzinha, pai Quer cinco killzinha? Beleza, deixa eu pegar uma bola de SMG aqui Você viu lá, mas eu não acordei nos caras lá E o cara morreu com tiro no peito? Beleza Para dar o tomorrajadão na cara Beleza É o tiro do caralho É o hack, meu Né, não Qual o sentido? 240? Recorre, recorre, recorre o hack, porra Ó o carinho, eu, eu, filho Eita, pô, o cara é hack do mesmo Ah, velho Tá, pô Deitei um Tenho Aqui, ele vindo aqui, ó Vem, vem, tá meado Aê, matei o hack, caralho Mano, tá, pô, a armadilha atira muito rápido, meu doido Dá, não Só vou, não Tô metendo o pé Já dei dois tiros aí, esse cara não morreu Vou dropar aqui na reta Dropei Dei dois tiros nesse cara, esse cara não morreu, velho Para o celeiro Para o celeiro? Então recorre, vou pegar a safe Cuidado é bala, sofre Vamos recuar a doença Ah, mas esse cara é louco, mano Só para mim pegar o bagulho aqui Safe é nossa, cara Olha o outro, foi abatido Oxe, eu tô sem capa, filho Um capo, um moado A armadilha Contou não, o que? Contou sim, o cara tá me intervando aí Beleza É Tá, pô Tem, mas vou reparar meu colete É, eu tava esperando achar um capacete Vai saber eu achava um capacete Minha Olha aquele na escola, na escola, na escola Eita, pô Bota Descei um Avança, avança, avança Avança, avança Avança, avança Avança, meu filho Não posso avançar, não Descei de novo Vai, avança, pô Tá, pô, ele é muito lento Veado, olha lá Ele tá no analógico Meu Deus Avança, né Então Tá relando o kit Relou o kit Correu Mil anos Aí Foi binga Era avançar, eu aleitei duas vezes, pô Fica no analógico, não Vou bailar ela aqui Tinha agora Tinha ficado 14 de vida Então o cara da live aqui, ó Os cara da live aqui, falou O bravo, pô O cara ficou 14 de vida Perdemos buiá, pô Pra ganhar 11 pontos Só, cara Esse hack é muito ruim, viu Ah, pô, mas a armadilha é tudo atributada, né Olha isso Beleza Falou uma vez Eu falei, Carlin falou Deitei de novo ainda Quando você tava no analógico Eu vi você no analógico Eu falei, deitei de novo, vai Aí eu fui na hora que avancei o gelo Beleza Meu coro espontâneo Os cara nem perguntei, bravo Ele deu um buiá, pô Ele deu um buiá, pô Beleza E aí, Carapelianos O Ika foi falar com a mulher dele lá Sobre os biocão E aí, capilão Opa E aí, capilão Usar o pandinho aqui, filho A habilidade de eu agachando, não Tem alguém de falcão aí Jogar de AK Cadu pra ignorante Cadu pra ignorante Cadu pra ignorante dele Calma aí Deixa eu abrir o chat aqui Que eu vou lá no WhatsApp Falar com ele O Ika Vou mandar mensagem pra ele Vou mandar mensagem pra ele Ó, o BLX tá on aí Já chama o BLX Ah, é Ah, é Mandei mensagem no grupo de aviso Aí, bora 4v4 Sem valer nada Pra treinar Pra treinar Se você conseguir arrumar a sala Cadê ele, deu pronto? Mandei mensagem pra ele Aqui Bora e cá Acho que ficou Caiu Ó, o sign do hack ignorante Cadê o BLX? Cara, se demorou pra chamar o cara O cara tá em grupo Ele é no caroline E aí, bote? E aí, bote? O discórdio Fala nada Qualquer Cadê, cadê o doidão aí? Cola, cola Você que tá na live aí, ó Quer ganhar a ponta? Cadê o brabo? Colocar o código de equipe aí Caralho Entra aí, ó brabo Entra aí, ó brabo Código de equipe aí, ó brabo Carlinho também Vamos, né? Beleza, beleza Chat Tá Pô, é meio luxo É, rapaz Entrou aí, entrou aí no código de equipe aí Código de equipe aí Trinta, trinta, cinco, sete, três, cinco, quatro Entra aí, cabeça de balde Olha o Luquinhazão aí, velho, velho, velho Sete, Luquinhas Entra aí, entra aí Acho que era assim Tá me escutando? Tô Tô Lógico que eu jogava sem... Você é louco, pai, era insano, filho Minha cara, minha cara no iPhone era outras ideias Minha cara do que fazia tempo, hein? Você é doida, hein? Você é louca A gente vê que me mandou mensagem agora Por WhatsApp Não, eu tava jogando com o moleque da minha line Abaixa um pouquinho aí, Júlia Tô 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pô, nem a senha, você tá rapidona agora, aí voltou ao normal. Tinha ganhado, tinha ganhado, tomou logo um capão o outro, eu falei ia errar, que tá mano aí, então ative o CR7, pula aí OBS, fica aí de cara, velho, pô, não sei o que ele faz não, velho, acho que ele fica no WhatsApp, não é possível, 10 horas pra pular, pô, como se não liberou, né, já tinha passado da risca, ô? Tinha M10 aqui, mano, M10 não atira de longe não, pô, pô, cê tava mal longe, velho. Onde, Kalim? Cadê, Kalim, os caras, Kalim? Cadê os caras, Kalim? Sei lá, levei um aqui já. Você levou não, você papou um. Tapei, disse na cara do cara, tapei. O cara tava parado, mano. O cara tava parado, hein? O cara tava parado, hein? Aqui, Kalim, tá bêbada? Ô Kalim, é eu ou tu que tá bagado? Você? Ei, tô avançando em troca, vem comigo, vem comigo. O cara na costa. Que saco, mano. Vamos, vamos, vamos. Ta junto com o Luke, nós ali. Ah, tá demais. Meu Deus. Calma, dá aí, Kalim. Aí, hein. Calma aí, mas ele tá onde, Lukas? Ele tá aqui, ó. Eu não tenho sentido 195, por favor. 195? Ele tá lá em cima, ele tá em cima, hein? Ah, ele tá no morro, cara. Eu já matei em um, já tô indo matar o outro. Você tá louco, louco. Matei. Ó, seu louco. Meu irmão, já matei 10. Oito kills, briga, briga, briga. Tô ligado, João, pra me aparecer, fazer esses bugs direto. Ah, tipo que eu tô com duas kills só. Oxi, oxi. Ai, achar a balada de bait aí, dá um só. Não, vou jogar de AK, o moleque falou pra me jogar de AK. Tô com 30 balas só. É briga, é briga, é briga, é briga, ô brabo. Tô com 30 balas só de AR. Tentei. Tentei. Eu te botei a tua. Tem uma W aqui, do Carlin. Outra W. Você matou a minha e eu matei a sua. Kit tem, cara, tem kit. Ah, no loot lá tem kit. Eu matei o morro aí, não foi? Eu botei ninguém não, sim. Matou ninguém não. E quem matou a do... Sei lá, eu acho. Não foi eu não. Eu matei o último agora. Carlin, certeza. E o que? Você é maluca? Eu matei mais ninguém. Caralho, vai ajudar. É, ô brabo, insano. Eu falei pra você entrar no código de equipe aí, ô brabo. Tu não entrou, pô. Eu abri o código de equipe pra tu, hein. Bate. Vou saber se tá miado ou não. Tô dando um tiro. Ah, é. A bagaça tá de bait, né? Eu não, tô de AK. E pegou a bala lá em cima, a gente tava de AW. Tô dando um tiro. Ah, não entrou para não, tá comigo não. Vamos aí, vamos aí, rapaz. Quero fazer 11 quilos nessa daqui. Bora, carne. Bora, carne. Dá pra fazer tio Papo, né? É, meti o pé. Ah, cara, minha porra de vidro da árvore. Tá meio insano, né, cara? Tá aí, coverzinho aqui, pai da árvore. Olha como cai a cover, ó. Sério, louco. Oito kills, brabo. Oito kills? Aí, pegaram o chupetinho lá pra chipear. Vamos segurar os caras agora. Vamos matar eles lá, buscar aí. Cala comigo, cala comigo, cala comigo. Eu falei pra vocês virem comigo aqui chipear, tipo... Caralho, eu falei pra vir comigo chipear. Cara, dois caras, um de baobau, mano. Você morreu, breque? Morri. Vem, 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 vem comigo. Vem comigo, teu chipear. Vai não ser vazio. Ainda eu falei assim, vem com bem chipear, mano. Cara, é comigo. Dois comigo, dois comigo. Não tá minhado, não tomou capa. Tem velho, é a 4, é avançando. Fica aqui, decora. Tá bom, ele vem de boca pra porta. Tenta e pouco naquele lá. Ah, tem um tiro daí, ó. É, mano. Não, eu tô sabendo onde ele tá, pra me dar a curve. Precisa ao pé, tem um tiro daí. Aí, ó. E esse, mano, lá, cara. Ah, tá na sua frente aí. 9, 9, 1. Ah, porra. Aí, é, binga, viu? Cadê esse cara? Sei lá, tá mandando a esquerda. Agora, da onde? Se tivesse vindo comigo, nós tínhamos matado os caras, mano. É, eu peguei as chupetinhas e você tava do meu lado. As pernas, já deu render, filho. Deu último tiro. Morra aqui. Morra aqui, morra aqui. Eu detei o da... Eu tô subocando o Morel. É, pah. Guindaste amarelo. Cadê? Tem o kit aí? Ah, não, porra. Tá na casa, ó. Desceram a antena aqui, ó. Sentido... Sentido... 1,5. Aí, onde? O bocão aí, tudo? Eu tava vendo, não, é? Na árvore tem outro. Na direita aí. Na árvore tem outro. Na frente aí, ó. Tá vendo, não. Ó, porra. Não tem um jeito, irmão. Sério, sério. Aí, tá bugado, pô. Como é que vai pra que jeito? Tá bugado? Pô, andando sozinho, ele? Meu Deus do céu. Dois, cara. Se fosse você usar vocês, você achando essa chupetinha, metiu o pé. Pra chupetinha, nada a chip alto. De chip alto, você pegar a chupetinha pra Beverly Hills. Não, mas chip alto tem cara na direita, ó. Ele vai pegar a chupetinha da esquerda. Não, eu sei que dá, pô. Mas ele tá em cima do outro negócio amarelo, ó. O moleque tinha sete figeiros. Ele tava bugado, hein? Hum. Ó os caras aí. Seus costas. Meu Deus, e do ano. Nem tinha visto. Oxe, velho, o cara já... Acho que ele tá indo pra cima dos contêineros, pros caras terem visão dele. Beleza. Tá ali na NFA. Mano, esses caras terem uma burrada a sair tudo sem vida do gás, mano. É, foi legal, mas ele não tava lá em cima do guindaste nada. Ele tava no bague amarelo, no outro negócio. Aí o cara na frente do Dune. Amassa isso daí, é boot. Esse foi os caras que me matou, pô. Esse foi os caras que me matou, pô. Esse foi os caras que me matou, doença ruim. Olha o piladão aí, ó. É o Néris. Que horas são? Fez horas, tio. Vou dar uma parada, jogar a última saideira. Que eu vou... Vou matar o PC, negão. Que horas são? Mais zero. Vamos aí, carinha. Saideira. O Cougar? Vai tomar no Cougar, se f***. Vai se f***. Você é uma velha do caralho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha isso. E, bumbum, tchau. Ô, com o bumbum rico, zão. Oxi, não até lá pros caras lá. Ó, Ariel, bora, bora, aceita. É, saideira aí. Não dá, velho. Meu celular tá... Doze por cento. Vai descarregar no meio da partida. Aí eu não gosto de ele fazer... Demordando, p***. Vou jogar... Vou jogar a última também, né? Que faltar uma pra me pegar. De uma quatro, eu acho. Deixa eu ver. Eu tô com três mil e trinta e três pontos. Mais uma eu pego de uma quatro. É três mil e cinquenta. Então, é melhor você esperar um squad fechado, né, velho? Calma, eu acho... Mas sei que sabe. Falou, é nóis. É, não, é, é nóis. É, é a última, né, Luquinhas. O final é o máximo que os caras já eram. Vou chamar o Play Fight aqui que o Play Fight encosta. Chega o... O Carlinho, p***. Não, o Carlinho falou que vai descansar, ele manda mensagem. Chama aí qualquer um, hein. Ô, Brecken. E aí, lixão. P***, achei que não tinha um squad, velho. É, eu achei, rapaz, é. Vou dar meio boa, né, eu. Você acha que eu esqueci. O seu nome vai ser Poshinok. O meu nome vai ser o quê? Poshinok. Por que Poshinok, hein? Foi onde eu amassei seu squad, né? O cara tá mexendo no fio aqui, mano. Não é isso? Será que a internet vai ficar aí? Nada a ver, cara. Quando eles mexem acessando, não liga não, né? Liga não. Luquinhas, já. 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 Não, não tem nada. Se você quiser pode me dar conta, cacento. Não. Mas se você quiser me dar susco também. Não. Não, mas você tem que passar só primeiro. Vamos, então. A minha aqui. Você vê que minha conta é tão ruim aqui. Que eu passo ela aqui agora ainda. Ad school. Não, garota. vai dar uma merda isso ai não, velho é lixo minha conta ah, eu vou passar mas só que ele não vai conseguir entrar não, meu filho minha conta tem duas etapas pode ter três não, mas pra isso ai ele ia precisar o que? de uma coisa que eu coloquei lá então por isso eu não vou dizer, ai eu o começo é o e-mail e o segundo é a senha tá certo é google só para informar é google pô host, bora host bora host cara tá em live seu filho da puta ficou off ele foi botar minha conta ae host bora host foi não você pegou o que foi o break é o que? você pegou que coelho desses daqui? eu já tinha já eu peguei esse mesmo seu e o outro já tinha tinha desde a temporada bora bora joga essa e vira a última vou matar o PC vai fechar lá e formatar o PC aqui na formatada a aria aria insano filho insano 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 Na casa do God Pô, vou formatar o PC agora Vou fechar a live aqui Vou jogar a última partida com o inscrito aqui E vou formatar o PC, tá ligado? Boi, boi, boi para representar Depende da rotação do avião Depende, né? Fora da rota É, é isso aí Tá vendo um tutorial no YouTube, né? Ó, tem uma, duas aí na frente Aí, ó Dá para armar, tá, acho que Deixa eu ver se tem uma arma aqui Uma arma, isso aqui É uma arma Dei capa nenhum, já não marcando Tô sem arma Deixa eu ver se tem uma aqui Achei um M4 e um Scar Sai aqui, Camila Terno Camila Terno com lixo Não sei para que eu quero ainda Deixa no jogo Ficar aqui comigo, aqui, ó Viver a gente, deixa eu lutar essa casa aqui Pegar uma arma de luxo Tá os dois comigo aqui, ó E aí Tô chegando, peraí Se tem o que aí, você? 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 Tô chegando, tô silenciado Vou pegar ele para limpar os tempos, é E aí Ah, bem, não acho uma arma, porra e aí demorou no pitch e aí o cara o cara ele tá aí o cara tem um aqui comigo que não e aí e aí e aí e aí e aí matem o que tava aqui na casa de dois andares tava aí na frente é o que tava na casa era assim lá os caras tudo separou e eu vi que tinha um serviço aqui então acho que era ele ele tá aí beleza eu quero nada não eu tô com seis moedas era o gelo tem gelo pra comprar gelo aí e cadê ele eu tô só com gelo só hein eu tô com um 9 E aí 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 A dele ele corre aí E 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 aí em cima da casa tá mais não ele pisou na minha mina eita porra de balbá morri não como é que eu vou lá que a minha área no chameu janeiro atrás da casa minha é assim mas a distância boa jogador aí ó tá rameado aí a parada do troca da não chate e isso fudeu tô sem munição colocou ele também até um tiro é um tiro então tiro então eu dei 150 e aí e aí e aí e aí e aí Tá com quanto gelo você? Eu! Quanto? Tem um gelo não, tem um gelo não Toma aqui então Valeu mestrão Valeu Toma mais um aqui ó Toma ai Oi! Valeu bicho O mesmo do ano passado Ah você perguntou que dia era hoje Sei lá que dia é hoje Acho que é 29 29 Oi! Segunda meu filho Se eu não era domingo hoje é segunda né Não quer usar a cabeça para pensar Quer ficar perguntando para os outros Boa jogador Meu cara Mas eu tenho um custado Vou achar MSI Olha! Peguei! Cadê tu pegou? Tá certo Tem reparador de coletivo? Tenho! Quer? Drop aí Drop aí Beleza 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 Ai E aí Ai tá minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor não Minha dor não Minha dor não Me ajuda Vai mano Mata ele aí, tá aí de P40, vou dar bobo usada nele. Matei. Boa, corre agora, corre que eu tô sem nada, sem kit nenhum. Agora é pé pra quem te quer. Me beleza. E... Traque de comigo, velho, se eu puder. Beleza, tem. Tira de合ar no corpo. Beleza. Beleza. minha mão tá toda cheia de óleo então triste e aí 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 e o cara na casa central e lá na casa lá na casa verde lá tudo é dois a dois é dois a dois é que tem mais cara lá do outro lado tomando costa tomando costa de capa nenhum demorou de capa nenhum aqui em cima só bem da costinha Ah, o cara não morre nunca, mano Que isso, dei muito tiro nele, cara Olha o do dele aí atrás que me matou Ah, que merda, hein Morreu com outro cara ainda Ah, nada a ver, pô Ganhei, ganhei Moleque meu pivete Ah, é insano Tá o brabo, pô, tá legal, meu Vou não, vou não Vou dar uma parada Se eu for bater o PC Vou matar só de madrugada, vai terminar Aê, Xandão Vou parar agora, Xandão Aê, bichão Valeu, é o brabo Tamo junto Tá ligado, valeu A presença é monstro Valeu, pai, tamo junto Aê, rapaziada, de andar live aí, tá ligado Valeu a presença de geral aí Valeu, Xandão, a colaboração aí, pai Valeu todo mundo que compartilhou a live Que colocou pelos capa com nós aí Pô, resenha com squadzinho insano aí Vai pra tudo Tá ligado Deixa o like aí, doidão Deixa o like aí E aí